Música 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 Salve, salve nação botafoguense Começando mais uma edição do PanteraCast, hoje Com muitas informações aí Pra vocês em relação ao mercado De transferências do Botafogo Boletim de treino, estive hoje acompanhando As atividades do Pantera Lá no campo de apoio Não é barranco, viu Beraldi Não é barranco É grama do barranco, não é O gramado do campo de apoio Houve uma polêmica aí provocada Por alguns dos nossos Chesters, mas O campo tá em boas condições, vamos falar sobre isso Mandar um salve já pro meu amigo Gabriel Daqui a pouquinho, enquanto o Nicolas tá fazendo Um story, eu esqueci que eles estavam fazendo Um story, mas tem muita informação E eu vou abrir A live de hoje pra falar que Agora eu vou poder Ô Beraldi Assumir A skin botafoguense Muito bom Olha aí que novidade Boa noite Murilo Boa noite É que você não tá na câmera Que o Nicolas tá gravando É? Aí agora você está Agora eu tô Eu tava enrolando Pro Nicolas poder terminar de gravar aqui Boa noite Gabriel Seja bem vindo Nosso time tá desfalcado hoje O Nicolas tá tendo que se Desdobrar Tá certo Boa noite rapaziada Boa noite Murilo Beraldi Nicolas É um prazer Mais uma noite Estar aqui com vocês É um programa que o Beraldi Já prometeu Durante a semana E eu também tô ansioso Pra saber dessas Informações A respeito do mercado da bola Botafoguense Então assim Vambora né Vambora Boa noite Beraldão Boa noite Murilo Gabriel Nicolas Não me direi Dar boa noite Pra Matheus Graminha E Vitor Souza Pois não estão aqui Mas uma boa noite Pra toda a nação Botafoguense Prazer estar com vocês Mais uma semana E eu falo e cumpro Teremos informações hoje Mas eu já vou estabelecer A meta de likes Pelo volume de informações Ó Hoje eu vou ser ousado Você vai ser muito ousado hoje Eu tô me garantindo 170 likes Tá se garantindo então Então é isso 170 likes Por quê? Deixa eu já avisar então Galera Já vai pegando agora Não deixa pra depois Já vai pegando Não quero ficar esperando Essa meta Bater lá pra 11 e meia Não Que tem que pra cá Então assim Já pega o celular Da esposa Já vai pegando O celular do filho Já liga pro Pra galera aí Já vai mandando O link da live Entendeu? Enfim O cara tá desdoando aqui É? O cara tá comendo o quibio e zoando Propriedade Acabou o cachê O quibio na mão Esse menino é maluco Quibio recheado ainda do Martin Estava lotado agora Passei lá pra pegar As nossas porções Então assim Já vamos Não é? Vamos chegando no like Aí na moralzinha Porque o Beraldi falou Que 170 E ele é assim ó Eu ia falar um palavrão Não vou desmerecer a pessoa dele Senão fica Né? E ele é o arrombado Por quê? Vocês sabem Que se não chegar no like Ele não fala mesmo Não fala Ele não fala E vai deixando eu e o Murilo aqui Puto da vida Ah se não chegar Não vou falar nem pra vocês Eles também não sabem De fazer um react ao vivo hoje React ao vivo É eu também não sei De verdade Eu não tenho as informações de nomes As informações que eu tenho São as informações que eu colhi Que não são as mesmas Que o Beraldi tem Porque o Beraldi tem melhores O Beraldi é mais bem relacionado Digamos que Tem melhores fontes Do que as minhas Mas Mas Contudo Entretanto Todavia Falar Aproveitar também Falar do Martinique Deixar Deixo do Beraldi Que É um dos nossos parceiros Patrocinador aqui do programa Rapaz Ela já tá amassando aqui Hoje tem aqui ó Pastelzinho de carne Quibe com queijo Mandioca com bacon Esquinha de frango Linguiça Hoje o negócio Tá recheado E O Martinique É um dos principais bares Aqui da região Hoje A partir Desde semana passada Gabriel Toda terça E domingo Tem karaokê Lá no Martinique Ó Então como é que funciona Equipamento profissional De som Microfonação É Sistema de áudio Todo completo Você vai lá E dá o seu show Vai lá cantar com o pessoal No Martinique Tem Tem Toda terça e domingo Tem chope Por 4,99 Chope Pilsen E de quinta a domingo Tem as melhores atrações Musicais Pra você aproveitar Sempre A partir das 7 da noite E lá também Sempre tem oferta De alguma cerveja Compra 3 Ganha a quarta Então assim Só não tá lá no Martinique Aproveitando Quem não quer Lembrar que o Martinique Ele fica obviamente Na Martinique O Prado Número 519 Aqui na Vila Tibério Na rua da Praça Como é que chama aquela praça Nicolas? Coração de Maria Coração de Maria Então assim Ali que é Casa do Botafoguense Querida Vila Rapaz Quem quiser aproveitar Dá um pulinho lá Porque sempre vai ter Muita história do Botafogo lá Porque o André Sempre tá lá no bar Tava lá agora Ele, a Tânia Sempre Sempre tá lá prestigiando E caras que são Botafoguenses De berço Eu tenho de idade Eles tem de Botafogo Então é Lá a resenha É sempre garantida Martinique O melhor bar Da região Aqui da Vila Tibério E também que fortalece E patrocina O Pantera Cast Meu amigo Bagriel Isso aí Murilão Vai dar um salve Pra rapaziada Vou dar um salve Pra rapaziada Lembrar que 170 likes Rapaziada Tamo com trintinha Falta só 140 Confio em vocês E ó Hoje tem informação De primeira qualidade Vou trazer o boletim De treino Pra vocês Vou trazer a situação Do Douglas Baggio Tá É Tive no treino Do Botafogo Hoje Acompanhei De perto ali A situação Do Douglas Baggio Vou trazer detalhes Pra vocês Detalhes dos treinamentos Quem tá treinando Quem não tá Então assim Tem muita informação Dos dois jogos treinos Os dois jogos treinos Que o Beraldi trouxe As informações Assim A gente falou No grupo de membros Bastante sobre isso Mas aqui na live A gente também vai ilustrar Bastante coisa hoje Porque também tem Muita informação Em relação a isso E pra começar Meu amigo Beraldi O que vamos falar Pô Acho melhor falar do baixo Que depois a gente já Entra nos assuntos Jogos treino E vai ser o tempo Até o gap Das contratações Então boa Vamos começar falando Então meu amigo Gabriel Antes de começar Nossa Salve pra Vai lá Nossa ilustre Rapaziada Que já tá aqui comentando Já tem bastante gente Sem querer Alfinetar ninguém Mas a gente já tem Mais like Do que programa Que rodou aí Durante o dia todo Porque o nosso público É É diferenciado O cara falou Que não ia estar na live Mas ele foi o segundo A comentar Ah não É a desgraça É ele Nossa Tiago Santa Maria Nominado Boa noite pessoal Cheguei O Henrique Tá na praia Mas está aqui Nossa velho Esse cara é uma atoa Salve rapaziada Direto da Bahia Na audiência dos amigos Pô Vai como uma caragem Não mas pô Moleque tá pica Tá pica É que ele fala O dia inteiro no grupo A gente já cansou do Henrique Pô ele não trabalha Mas ele é Chester Ele é parceiro Depois tem que ver o plano dele Qual que é Se não for o mais caro Tem que rever isso Ele está valendo a pena Tiago Santa Maria E o Henrique Mano G também É também Os caras tem que pagar o Platino O Vitor Sousa também Também O Pedro Rodrigues Salve Chester Passando pra deixar o like E ver na íntegra amanhã Tamo junto Tem informação sobre esse rapaz No jogo treino Sobre esse rapaz É No jogo treino Informações boas ou ruins Ah doideira Se prepare Ixi Tem a ver com posição Tem Hum Hum Já imagino Vladimir Pavan Solta a informação Beraldi Maurício Andrade Boa noite Murilo Sou seu fã brother Eu sou mais seu fã ainda Meu amigo Maurição Mas Maurição Ó Arrumar o óculos lá hein Véi O cara mandou a foto lá Achou que Achou que o Barranco Era o Gramado Tava no mesmo nível Ele não bebe? Ah você acha que não? Não ele alega Veementemente que ele não Consume álcool Tá fora do esquadro Banda da Viola tá presente Ah Ajoelha esse que ele está Passando Faz tempo que ele não Trocou uma ideia com a gente Sabe que tem Tá magoado com a gente? Não sei Tá chateado? Tô saudade de você Acho que não Adano Furlanito também aqui Boa noite a todos na mesa O Michael Franz já veio de pergunta O Michael Franz já veio de pergunta O Michael Franz tava me cobrando no Twitter Ah Por quê? Saber informação É ele já veio com o pé na porta Ele quer saber de informação Ele mandou aqui ó Boa noite a todos Bom programa E aí como anda A prospecção de terreno pelo CT E o que vocês acham De parte da imprensa E alguns da torcida Já tá achando que o time briga Na parte de baixo da tabela Ah Assunto polêmico Já vamos destrinchar Ah Eu vou falar primeiro da segunda parte A segunda parte é melhor É o que eu posso falar Depois eu deixo a parte do terreno Adianta a parte do terreno então Não tem novidade sobre isso Zero novidade sobre o terreno Até porque assim O Adalberto ele tem alguns assuntos Um pouco mais urgentes Pra serem resolvidos Porque o Botafogo até o momento E os demais clubes da Série B Não tem quem vai transmitir a competição Isso não tem quem transmite E não tem cota Não tem ninguém E aí são 10 milhões a menos no orçamento E o campeonato começa daqui a poucos dias Praticamente 15 dias Começa o campeonato Então assim Ele tem que empreender esforços Algo que pelo menos Tape o buraco momentaneamente Olha os sessões E ele é um cara de networking Pra ajudar nisso Ele conhece muita gente Ele estava na federação paulista Semana com os demais clubes Representantes dos clubes da Série B Paulistão Então acho que no momento Precisamos garantir esses 10 milhões Da cota da Série B E depois a gente Tensa no terreno Mas a divulgação da peneira Para o Sub-17 Já achei algo bem bacana Porque são assuntos que coadunam A operação própria da categoria de base Mas... É um sinal de que ele vai ter que ir atrás de um terreno Fazendo a peneira do Sub-17 Então assim São situações igual você falou São conjuntos A respeito da segunda indagação do Michael Eu ficaria muito surpreso Se o Botafogo com esse elenco Com esse time Principalmente com esse time titular Conforme eu até falei na live semana passada Que eu acho um bom time titular Do Botafogo Se o Botafogo brigasse na parte de baixo da tabela Eu acho que as pessoas que taxam esse time Brigando para não cair Vai sofrer na Série B Assim É um terrorismo Exacerbado Sem necessidade Não é um time Hoje Esse time Esse elenco Eu não sei se é um elenco para brigar Para subir Comparado principalmente com os rivais Que se reforçaram muito Não com a competição É um bom elenco para a Série B Mas a competição esse ano ficou mais difícil Mas brigar na parte de baixo Também acho que não Acho que é um time assim Na teoria Obviamente a gente sabe o futebol Mas na teoria É um elenco para brigar No meio de tabela Bem no meio Nono Décimo Oitavo Nono Décimo Oitavo Eu acho que é um elenco Para isso Vou ser um pouco mais direto Em relação a isso Algumas pessoas Ele citou de imprensa Eu não escuto todo mundo Tá Eu vejo algumas coisas só Mas Algumas pessoas Eles tem o hábito De jogar Para a torcida Então O cara fala Do programa dele Não necessariamente O que ele acha Mas o que ele pensa Que pode dar mais audiência E o A função de ser comissário do caos Ela gera audiência Então as pessoas Elas jogam por isso Porque o cara Quer sair no corte O cara quer fazer uma gracinha Para viralizar de alguma forma Ou ele quer falar algo polêmico Para ele poder aparecer também Então isso acontece E corrobora Para Jogar esse tipo de opinião Teve gente comparando Por exemplo O Beraldi vai entender O que eu estou dizendo Apesar de ele gostar do jogador Houve um comparativo Leandro Pereira E Carlão Quem joga mais Ah Silvio E o Carlão ganhou Tem informações sobre esse rapaz Então assim É É fora de base Você falar isso Porque Não tem a menor condição Essa discussão Você entendeu Não existe Eu não vou subestimar A inteligência Dos nossos Telespectadores Eu sei que o pessoal Que acompanha nosso programa É um pessoal inteligente Tá E eu tenho certeza Que Tirando as brincadeiras O Mano Davi No Mano G Essas votações Que a gente vota na zoeira Mas se fosse uma votação séria Eu tenho certeza Que o pessoal saberia Que o Leandro Pereira É muito mais jogador Do que o Carlão A prateleira é outra Gente Tem comparação Respeito muito o Carlão Não é esse ponto Eu gosto muito dele Só que se você coloca Os dois em condições iguais Tendo minutagem Sem retrospectos De lesão recente Porra Queria o Carlão Ter ganhado 10% Do dinheiro Eu já ganhei O jogador Onde jogou o Leandro Pereira A carreira fala por si só É a mesma coisa Que a gente fala Do João Carlos O torcedor do Botafogo Ele tem que entender Que o cara Tá jogando bem Ou não É um ponto Agora você Eu ouvi de algumas pessoas Assim tipo Ah o João Carlos Não tem condições De estar no Botafogo Poxa mano Olha o currículo do cara Não tem encaminhamento Você pode até questionar E falar Pô Murilão Mas ele não tá bem Ele falhou Precisa de melhorar O desempenho Eu concordo Eu acho que o João Inclusive ele entendeu O momento De que ele ficou Como opção Eu acho que o Michel Deve começar a CLB Mas o João Ele é o goleiro Que foi contratado Para ser titular Então Na mínima brecha Que o Michel tiver O João vai voltar Para a posição E ele sabe disso Então assim A gente tem que entender O que late de jogadores Esse time do Botafogo Ele não é um time ruim Ele é um time Que tem boas peças sim Botafogo tem bons jogadores Tem jogadores Que jogaram Em qualquer outro time Da CLB Douglas Bajo O próprio Leandro Pereira O Matheus Barbosa O Jean Vitor O Alexandro O Bernardo Chapa O Bernardo Chapa O Carlos Sanches O Matheus Costa Vários A gente tá falando De jogadores Que jogaram Em qualquer outro time Da CLB Até os que tem Mais orçamento Então assim São bons jogadores O Botafogo Depende de encaixe De trabalho O que todo mundo Vem dizendo ali É que Todo mundo tá muito empolgado Pô a gente tá treinando bem Trabalhando legal Com o tempo Vamos entender O que o Paulo Gomes Vai conseguir tirar da cartola Agora você Cravar e dizer Que o Botafogo É um postulante Ao rebaixamento Com esse time Com esse time Pra mim É jogar Pra torcida Pra fazer graça Isso é a minha opinião E aí cara Você vai ver isso Em vários aspectos Alguns anos atrás São Paulo tinha um jogador No meio campista Que o pessoal falava Que nossa Não joga porra nenhuma Não joga nada É filho do Diniz Que era o Gabriel Sara Eu acho o Gabriel Sara Um baita meio campista Menino técnico Tem boa qualidade Tanto que hoje Ele é Tá jogando na segunda Dizão da Inglaterra Ele é o principal Jogador do Norte Que é um time Que tá pleiteando Pra subir Pra Premier League Daqui a pouco Esse cara tá jogando Num time maior E vai ganhar mais espaço Só que Por conta De algumas opiniões De pessoas influentes Tá achando o cara Tá achando o cara O cara não é ruim Então assim O Botafogo Botafoguense em si Hoje Ele tem que entender que O Botafogo Ele tem um bom time Não é porque o Murilo Acha Porque o Beraldi Acha É porque os jogadores Foram contratados O Botafogo tem uma folha salarial Que dobra praticamente A do ano passado O Botafogo fez investimento E trouxe bons jogadores Agora Se o time vai encaixar Pra pleitear Pra um acesso Eu acho que Depende de muita coisa Agora Ter um time Que tem encaixe Pra se manter Na Série B Eu acho que Isso é bem possível Eu não acho que O Botafogo É um dos postulantes A queda O Botafogo não cai Tô cravando Hoje é dia Dois de abril Tô cravando O Botafogo Nem vai chegar perto De ser rebaixado Tô cravando Não tenho dúvida Alguma disso É um bom time Pra competição Também acho que não Eu acho que precisa De ajustes de além O Botafogo não vai passar nenhum Susto na Série B Tô cravando pra vocês Não vai passar nenhum O Beraldo Ele já é Direto Confio nesse time Então eu tô com o Beraldo O seu Oswaldo Palmeiras Tá por aqui Ele mandou Muito boa noite Galera Estou aqui Vai fogão O Isaías Ferreira Boa noite pessoal Será que vai haver Mais algum reforço 170 likes A gente fala sobre isso O Vladimir Pavão Tá aqui na área O Thiago Santa Maria Mandou Palmeiras Não tem mundial Esse cara é muito chato Aqui é Botafogo Viu O Santa Mary O Adano Florento Será que vai Lateral direito E um meia Precisamos urgente 170 likes A gente vai falar Sobre as prospecções Do Botafogo No mercado Com um cenzinho Você fala a posição Pelo menos A posição Hoje ele tá irredutível 170 likes Rapazado Vocês conseguem Tá me garantindo É porque tem informação Então meus amigos Se liga O Adano O Sabe o que tá na live? Maurício Rubio Grande A fera Antes do mister chegar Não tínhamos como avaliá-lo Hoje o que vocês acham Do trabalho dele Eu acho que é um trabalho Nota 6 Maurício Rubio Nota 6 também É Um trabalho que teve Altos Muito altos Pra mim Alguns jogos De triangulação Jogou muito bem O Botafogo também me surpreendeu Quando teve baixos Teve baixos Muito baixos Então assim Ele precisa ter um pouco mais De regularidade no trabalho Eu acho Mas Na média Vai ficar com isso aí Um 5,6 Acho que fica num 5,6 Porque É a média Teve bom Teve ruim É então Teve bons E nós inclusive Pedimos saída dele Não podemos Não podemos Tirar o corpo fora também Do que a gente fez Foram duas goleadas No campeonato A gente teve medo Matheus Scarpata por aqui Cadê o lateral? Vamos falar sobre isso A troco de 170 likes Mercantilismo do Bernalde É a troca Nós não estamos envolvendo Nenhum valor É só troca Bernalde mercantil É o like Pela informação Lucas Melato Está por aqui também Nossa Isso aí é mão sagrada E assinou o clube de membros Rede Mirasol Aqui ó Pantera Chester Aí sim É membro É membro Molecão é membro Já mandou a figurinha aqui Está só o Jão agora Luciano Vitória Está por aqui O famoso Master Industria Com A conexão direto Da canastra Já manda um abraço Polícia Para a filha dele A Maria Mandar um abraço Para a Maria É mandar um beijo Para a Maria Maria um beijão Para você Sempre acompanha aqui O Pantera Chester Junto com o papai Ele passou no Burger King Lá para pegar o Passou Ele mandou O calvo O calvo O calvo O calvo O calvo Ê senhor Ulisses O Ulisses é velho Sabia Gabriel Quarentinha já É Não parece Uma pegadinha de jovem Ele é moderninho Né Quarenta Quarenta Hoje em dia O quarenta É o novo trinta Também Viu gente É Tem isso Tem isso Musculação O Igor mandou Boa noite a todos Que seguem firme Mesmo sendo enganados O tempo todo Pela S.A. O Igor é depressivo Coitado Ele é mesmo Ele deve estar sofrendo Por que vocês não tentam Levar um mister no programa Acho que o Adalberto Liberaria Tem dois motivos O Igor Uma é que Ele não quer vir aqui Outro chama-se o Alisson É O Alisson Não deixou a gente Ter melhores relações E o Adalberto Não gostaria Que ele viesse aqui É Aliás O Adalberto Também não está gostando Muito da gente Mas fazer o que né Quinta-feira Eu vou pagar um show Para ele A gente está aqui Para emitir Você vai ao bar O bar dele Vai ao show Para ele Vai ser de graça Nós somos convidados Né meu amigo Estaremos lá Estaremos presentes Na inauguração do bar Do Zeca Pagodinho É amigos Amigos Negócios à parte Eu vou com a camisa Do Iron Maiden Super dentro Do mood Fernando Bruschini Por aqui Boa noite Discípulos de Walisson Que isso Gustavo Germano Carlão fechou com a ponte preta Quer falar do Carlão Oi Brózio Tem informação do Carlão Deixa ele acabar de deixar Geraldo Pavão Boa noite Torcido do maior do interior Esse aí é o Vladimiro Saiu do pai dele Tá ligado Ele é Ele é diferente demais O Alexandre Ferreira Bota contratou Quantos jogadores Para compor time do Paulistão Para vocês cravarem Que esse time Não vai passar perrengue Igual passou no Paulistão Porque o Botafogo Não passou perrengue No Paulistão Depois você me cobra Fim da série B Você me cobra O Botafogo Mas é porque É isso aí que você falou O Botafogo Não passou perrengue No Paulistão Não O Botafogo Não classificou Não caiu Exatamente O que a gente falou Que vai acontecer Calma Nenhuma rodada Na série B A gente tá falando Nem chegou perto Nem chegou perto Nós somos mais medrosos Do que de fato Mas aí vão falar Mas foi porque Teve time pior Mas se minha mãe Fosse meu pai Eu não estaria aqui Teve time pior Que se classificou Pra dar um exemplo Na série B Os times piores Vão ficar lá embaixo E o time que é melhor Vai ficar em cima E o time que é meia boca Vai ficar no meio da tabela O Botafogo Com o time de hoje É mais ou menos No meio da tabela Pode ser que fique mais alto O Botafogo Ele não tem De fato Um plantel Encorpado Para brigar Pela parte de cima da tabela Com tranquilidade Nunca né Exato Então assim Até por isso 170 likes Alexandre Deixa o seu like A gente vai chegar Em nomes Vamos falar sobre A prospecção De mercado Do Botafogo Porque o Botafogo Está no mercado Então a gente tem que entender Isso também O Michael França Ele falou Concordo com vocês Não acho Time ruim O Botafogo Contratou 12 jogadores Pouco tempo de trabalho Filosofia nova Quando teve tempo Nas 4 primeiras rodadas O jogo Fluiu mais Então o Botafogo Mostrou coisas boas O Maurício Andrade Beraldo Botafogo Não irá mais Visitar mercados alternativos América do Sul E Portugal Nessa janela Maurício Não tem como Essa janela Que se abriu ontem E vai até o dia 17 18 Eu acho Ela É só para o mercado interno Somente jogadores Que disputaram Os campeonatos estaduais As contratações De fora do país Só na próxima janela Que aí começa No meio do ano Então é Lá para julho Então neste momento Não teremos jogadores estrangeiros O Valdir de Freitas Aqui nada presta Imprensa Você tirou 2, 3 O restante Não sabem nada Nosso time Que jogou Os 4 primeiros jogos Joga de igual para igual Com todos É isso aí Valdir Concordo contigo Eu concordo É o que a gente falou Os 11 jogadores Do Botafogo Começando o campeonato Paulista Começaram bem Fisicamente bem O time é bom gente Os 11 titulares São bons Falta o elenco mesmo Se o Botafogo Pega tipo Por exemplo O Sport Joga contra o Red Bull Bragantino Irmão Ganha De igual para igual Sim Dá para fazer um bom campeonato O Duzão Vec Está aqui O Duzão Que é filho do nosso Saudoso João Vec O cara que Gostava muito dele Já não está mais entre nós Mas a memória Sempre vai ser lembrada Porque era um Botafoguense raiz O Duzão falou Parabéns Murilo Concordo em tudo O Alexandre Feira Falou que não confia Nesse time de jeito nenhum Vocês estão doidos Tá bom Cancela o sócio E para de ir no estádio Eu acho que assim Eu acho que você está muito pessimista Alexandre Acho que o Botafogo Assim Não apresentou Futebol para subir Mas também não apresentou Futebol para cair Vamos com calma Vamos com calma O Luciano Vitória Falou Murilo O Botafogo não venceu Nenhum time da Série B Que jogou o Paulista Banco de reserva merda Vai ficar na segunda parte Da tabela Não tem lateral direito Ano passado A gente foi vice-campeão Do mini campeonato paulista Que teve na Série B Não adiantou nada Gente Por favor Acho que são São amostagens diferentes Seu Luciano Eu acho que São campeonatos diferentes As histórias dos jogos Elas não são as mesmas O Botafogo Ano passado Por exemplo Ganhou os dois jogos Do Novo Horizontino O Novo Horizontino Ficou a um passo do acesso Ganhou os dois jogos Do Guarani também Que pleitou na parte de cima Da tabela campeã Então é Acho que é relativo O Banda da Vila Foi o Beraldi Murilovi Vocês tem que dar um jeito Naquele grupo do Whatsapp Muito nego ator Tá difícil acompanhar Quando você vai ver Tem mais de 500 mensagens O Banda da Vila Trabalha bastante O Thiago Santamaria Por exemplo Vocês vão ficar Levando em consideração A opinião De quem não entende De futebol Vocês vão ficar Que nem o Thiagão Aqui Com esse elenco Vai ser sofrido O Thiagão Não entende muito De futebol Ele gosta de assistir O Eduardo Marques Boa noite Temos que fazer A gordura De todos os anos No começo Isso também é importante Sim O Maurício Falou que o mercantilismo Nada O Beraldi É o senhor feudal Eu falei isso Caindo na rocha Tá por aqui O Désio Pasquale Murilo O Murilo Henrique Não vem mesmo Ô Désio Murilo não Cara Murilo é um cara Que O Pelai Não permite também Acho que permite Porque ele tá sem contrato Ele tá parado É verdade É verdade Nesse momento não Porque ele não Não teve vinculado Com nenhum Nenhum clube E o Murilo Ele tem Outros problemas Pra resolver Antes de retomar a carreira Ele é um cara Que tá com a carreira parada Faz mais de um ano e meio Se não me engano Que ele tá com a carreira parada Então Vamos Dar tempo pra ele O Simvaldo Falou que Boa noite Impressionante A negatividade Parte da torcida do Botafogo Se o investimento Estiver em torno De 2 milhões Mensais Isso dá 25 milhões No ano Quando o Botafogo Teve investimento Semelhante Acho que é um Dado pra Pra se levar Em consideração Também né Esse pessimismo É complicado Mesmo Zé Roselino Tá aqui O professor Salve Chesters Alguém tem Ideia de quando Será o sorteio Da Copa do Brasil Nem a CBF Eles vão decidir Em algum momento E vão postar No Twitter No Instagram E falar Amanhã tem sorteio Na CBF Pessoal O Matheus Carparo Não temos um 11 titular Temos 10 Não temos um 11 titular Temos 10 Não tem lateral Os demais titulares São competitivos Porém praticamente Sem reposição A altura Eu acho que alguns Tem reposição sim Viu O Matheus Acho que a gente Que não gosta mesmo De alguns caras Mas tem reposição Pra defesa tem Pra zaga Lateral esquerda Quando joga de lateral Algumas posições tem O Christopher Falou aqui Boa noite Vou assistir o jogo Com vocês Na geral Porque a torcida Setorouro Tá muito fresco Não pode nem Pitar um paeira Aí é triste mesmo Viu meu amigo Aí eu vou te falar Não tem perdão Beral Estão garimpando Alguns dos times Da Série 2 Que não classificaram Vamos falar do Carlão Vamos falar do Carlão 70 likes Pessoal Tá faltando só 100 agora O Paulo Gomes Trabalhou com o Carlão Na Arábia Saudita Todo mundo sabe disso E o Botafogo Precisa de um centroavante Reserva E o Carlão O cara que tá em ascensão E em algum momento Foi cogitado O Carlão dentro do Botafogo Só que há um problema O Carlão Ele tá pedindo Um dinheiro Que não existe Dou o número ou não? Assim Eu não vou falar Que houve negociação Mas Numa conversa informal Pra Enfim Entender qual é a situação Do jogador Pra viabilizar o negócio Não dava Uma conversa informal Pra ver qual é a situação Do jogador E etc Foi na faixa de 50 mil Que ele pediu o salário E aí O que foi passado É que ele não aceita Negociar por menos de 25 Olha O jogador que tava na Série A2 Eu gosto muito do Carlão Mas aí Por 25 Já não faz sentido pra mim De verdade 25 mil No jogador que tá vindo da série A2 E tem 31 anos Tanto que eu falei aqui No programa na semana passada Que se pagassem Em torno de 15 Pra mim Tava um valor Ok Não é nada absurdo Corresponde a uma fatia Não muito Grande Do orçamento Mas 25 mil Ele tava jogando aonde O ano passado No oeste Também Será que ele deve ganhar Tem essa informação Ou melhor Como um cara do nosso elenco Eu acho que ele vai falar De 15 a 20 No máximo No máximo No máximo É porque tem alguns salários Na série A2 Que estão bem inflacionados É pela posição O cara é centroavante Então a posição Está em escasso Mas 50 mil no Carlão É verdade Acho que ninguém vai pagar isso Caramba Falou-se muito dele na ponte Na semana passada Mas aí Nem a ponte preta É tão burra A ponto de pagar Esse dinheiro No Carlão E outra O Matheus Regis Que depois a gente vai falar Sobre isso Eles já fizeram Um esforço financeiro Que não corresponde Com a saúde financeira deles Entendi Então não acho Que eles fariam Outra loucura Nesse sentido Pra trazer um cara Que na teoria reserva É o Jé é a titular Absoluta Sim Então O Jé é do palha É o titular absoluto Para pagar 50 mil Para uma crise financeira Para uma reserva de 31 anos Na Série B Eu acho que isso aí Tem muito a ver com Aí eu acho que o Carlão Desperdiça uma oportunidade Muito grande na carreira Dele também né cara Porque se ele está pedindo isso Tem duas alternativas Ou ele já tem alguma Sondagem mais certeira E ele sabe Não Se eu não acertar Com nenhum time Esse aqui eu sei Que vai No Noroeste Que vai pagar Mas ele não vai ter A projeção nacional De jogar no campeonato nacional Esse é o problema Se tem uma gestão De carreira ruim Pô Aceita jogar pro 20 Por 18 Por 22 Tem a ver com isso Gestão de carreira ruim É Eu acho assim Complicado O Carlão Acho que é um investimento Que passa Do que o jogador Vale E aí eu não Faria isso O O Valdir Ele até falou Traz o que O Quirino O Quirino Fechou com o Mirassol Vai jogar no Mirassol Que é outro cara Que eu acho Que deve estar caro E eu não gosto O Quirino está ganhando Menos de 60 No Mirassol Eu acho que é um jogador Também mediano Mas vem de uma Boa participação Os caras saem do Paulistão Enorme Valorizando Foi bem Os caras saem do Paulistão Para fazer a vida O ano da vida Mas não sei se Vale tudo isso Não vale Não vale Nem sei se vai resolver Dessa forma Não vai também O cara resolve a própria vida Eu estou falando Ele monta num contrato De um aninho Que ganha uma grana federal Resolve Resolve Pessoal Estamos em 71 likes Nossa Mas está muito longe Da meta Está faltando 100 ainda Vamos dar um like Vamos compartilhar Vamos nos amigos Se eu participar Da live Por que? Vou mandar até Está no Instagram Marcou a gente lá Vou até mandar No meu aqui Tem nome Tem informação E tem nomes Que a gente vai falar Para vocês Antes de chegar Nessa parte das metas É verdade O Beraldi está Impossibilitado Vou colocar uma Magrinha para ele Aqui Está foda Essa mão Você está indo lutar Não estou nada Tem que se foder Estou parado Dia 17 eu volto Os caras fazem 4 No Paulistão Já negociam 70 mil Para mais É isso É exatamente isso É loucura Quem paga Simples O Marco Franço Falou Ouvi ontem Do Thiago Rubim Do Juventus Verdade Pô Acho que o Thiago Rubim É um homem Também que está Nessa Nessa pegada Não viu O Maicon Eu acho que Um pouquinho mais De De gabarito Para poder chegar No Botafogo Mas É Olha lá O cara está fazendo Selfizinha Bologueirando Bologueirando É O Gil Vitor Andrade Beraldi Se abaixar a pedida Tem chance Eu totalmente Descartado O Gil Vitor Andrade Cusou a Ponte Preta Também Ele quer jogar No Vitória Ele não quer Vim para o Botafogo Ele quer no Vitória Ele quer fazer Uma dupla Com o Luan Imagina Esses dois da noite Esses dois da noite Com a Fatal Model Eu tenho Algumas conversas Com o Pelipe E eu aprendo Bastante com ele Fazendo o Adilson Batista Também Nesse Meio do futebol E Algo que prezam No Botafogo É contratar jogadores Que querem estar No Botafogo O Vitor Andrade Já deixou muito claro Que não quer estar No Botafogo Então Seja muito Feliz No clube Que ele for E Deus abençoe O Carlinhos Queria estar No Botafogo E aí ele foi Contratado O Carlos Manuel O Pedro Rodrigues Esses caras Eles gostariam De estar no Botafogo Que aí A natureza não ajuda E eu vou tirar O Carlos Manuel Vou tirar também Eu falei Só porque É o famoso Jogar para o torcedor O Maranini está machucado Inclusive Ainda não Retornou às atividades Tchau quieto Como é que machuca Você nem joga Mas é Treinos muito intensos É uma discussão A parte Falando de treino Trazer informações De treino Porque eu estava lá Ó Posso garantir Para você Tiago Santa Maria Que foi acompanhando Outros programas Só tinha duas pessoas Vendo treino lá Então Se alguém Falar de treino Em outro programa Não tinha ninguém Lá para ver A não ser que seja Eu E o Luiz Augusto Lá da CBN Só nós Estávamos lá Acompanhando o treinamento E por uma parte O Reginaldo Decares Também estava acompanhando De outros lugares Ninguém estava Acompanhando os treinamentos E posso trazer Informação para vocês De que O nosso querido Douglas Baggio Atacante Ele Está se recuperando De um problema muscular Que ele sofreu No jogo contra o Anápolis Vocês vão lembrar disso Ele saiu logo Nos primeiros minutos E o O Douglas Ele está em um estágio Menos avançado De recuperação Beraldi É possível Que o Douglas Não esteja disponível Para a partida de estreia Do Botafogo Na Série B Que é daqui 17 dias Antes de comentar sobre isso Mandar um abraço Para minha namorada E para a família Que está nos assistindo Beijo amor E aí Bi Já deixa o like Beraldão Deixa o like todo mundo Cada um pega o seu celular Aproveita e vai mandar um abraço Para as senhoras de vocês Se todo mundo está acompanhando Cada um Deixa o seu like A minha não está acompanhando Não Mas um beijo para ela Eu não vou falar isso Porque da outra vez Ela estava Ela estava A minha Ela abandou o print Então Um grande beijo Para a minha senhora Também lá em casa Deixa o like É isso Se não tiver Eu não vou dar o like Deixa o like Eu não vou dar a notícia É eu já estava sabendo Que o Douglas Vargas Estava fora Ele não participou De nenhum jogo treino Calma aí O Murilo falou Que ele pode não jogar Você falou Que ele está fora Ele está fora Dos treinamentos Por enquanto Ah tá Não Para esclarecer Para o grande público A participação dele no jogo Depende de uma evolução Sim Como é que funciona isso O jogador Ele está fazendo Fortalecimento muscular Reforço muscular Para um segundo passo Ele inicia a transição Que é voltar As atividades no gramado Para depois voltar Treinar com o grupo E aí Ele está disponível Para jogar Ele ainda não está Nessa fase de transição E também não está Treinando com o grupo Hoje Durante o treinamento Que eu acompanhei Ele Fábio Sanches E João Maranini Ficaram à parte Eles ficaram Mais tempo na academia Desceram depois E fizeram Algumas movimentações À parte Completamente fora do elenco Nesse momento Então esses três jogadores Têm problemas De lesão Com um pouquinho mais De tempo Para estar pronto Para jogar E o caso Do Douglas Baggio É o que está Menos avançado Para retornar O Maranini E o Fábio Sanches Tem mais condições Estão mais perto De voltar Do que o Douglas Baggio O Baggio Ainda vai aguardar Um pouquinho mais de tempo E por conta Do curto espaço Para a estreia Da série B Pode ser que ele não Esteja disponível Porque a gente sabe Que lesão muscular É uma lesão Que requer um pouquinho De cuidado Porque ela às vezes Te engana Parece que já não está Doendo mais Faz um movimento Específico Ela volta um pouco Então é Aconteceu Contra o Anápolis Exato Voltou e se machucou Então tem que realmente Ter mais cautela Até para você não arrebentar O jogador E perder ele na série B inteira É um jogador muito importante Assim como o Fábio Sanches Que está demorando Para retornar A campo E aí eu concordo Acho que são 38 rodadas Se perder 3, 4 rodadas Não vai matar a gente É melhor você perder 3 rodadas Que perder um turno inteiro Por exemplo Sim Mas a gente pode Trazer essa discussão Rapidinho Com o Douglas Baggio Fora Que é um cara Que na teoria Acertou a nossa Ponta esquerda Quem que a gente vai colocar Quem que vocês Colocariam Vamos falar dos jogos Treinos então Vamos falar dos jogos Treinos Aí você já tem uns caras Para jogar ali Tem só mais alguns Detalhes de treino Que eu queria passar Para o pessoal Que é por exemplo O Vitor Souza Já está treinando normalmente Raras atividades Que ele não faz Com o grupo Mas já está assim Reintegrado E deve estar À disposição Para a série B Destacar também Que no treino Na atividade De hoje O Rafael Nadal Participou Está participando Dessa Botafogo Ele está fazendo Essa ambientação Desses meninos Ele faz um rodízio Dos meninos Hoje quem participou Foi o Rafael Nadal Teve oportunidade Não sei se foi O primeiro dia Mas ele estava lá A gente observou Nos treinamentos E Robinho Também está 100% Os demais jogadores Estão todos ali Disponíveis Para o jogo Aí tem essa questão Vitor Souza Disponível para a série B São quatro goleiros Então nós Isso que eu ia falar Nós temos o Michael Hoje que é o primeiro Vamos falar dessa lista João Carlos o segundo Vitor Souza Pela experiência Na teoria vai ser o terceiro O Breno vira o quarto goleiro E o Breno já estourou O sub-20 E aí? Vai emprestar alguém? Vai tirar alguém? Eu acho que o Vitor vai rodar Eu acho que ele deve sair Por ele mesmo Porque ele sabe Que ele tem potencial Para jogar E ficar para ser Terceira opção Acho que não deve ser Tão viável para ele O contrato dele Foi renovado automático Até? Até junho Acho que até o final do ano O contrato do Vitor Acho que até o final do ano Mas é porque Ele já tinha assinado Dois anos de contrato É verdade O contrato dele Até o final do ano É isso mesmo Mas não sei se ele fica Porque é uma questão Complicada É um jogador Que tem um bom salário É um jogador Que tem um currículo E aí ficar no banco Vocês acham que é Impossível Impossível Botafogo preferir Entrar num acordo Com o João Carlos Diante da posição? Eu acho impossível Diante da situação Que ele está no banco O Michael Hoje é titular Isso acho que a gente discutiu Eu acho que assim E pelo salário Do João Carlos Ser mais alto Vou te colocar Uma sinuca de bico Você tem uma posição Onde você tem Ótimas opções Onde você está Muito bem servido Pra que você vai Se colocar em dificuldade? Não, na teoria Você não vai se colocar Você vai deixar o Vitor Souza Não O Vitor Acabou de voltar Ele não joga Faz dois anos Praticamente O João está aí Porque o Igor O Vitor Não estou dando A minha opinião Estou provocando vocês Pra saber a opinião De vocês Não vejo o mundo Eu falo isso Mais pela questão financeira Nós vamos Quatro goleiros O João Carlos Ganha É um dos maiores salários Do elenco Não só Dos goleiros Então às vezes O Botafogo libera ele Pra jogar E ele também Acho que ele acharia Um clube até mais fácil Do que o Vitor Souza Vou te devolver Se o Michel se lesiona Quem te aspira mais confiança Pra assumir a titularidade O João Carlos Ou o Vitor Souza No cenário atual No cenário atual O João Carlos Porque o Vitor Souza Volta de lesão O João Carlos Pra mim Ele é o goleiro Tinha que ser titular O Michel não me convenceu Ele pegou o pênalti Mas não me convenceu Eu acho o Michel Um goleiro que passa Menos segurança Do que o João Carlos Pra mim O João Carlos Ele cometeu duas falhas No Botafogo Só isso Pra mim foram duas falhas Que ele cometeu Contra a Inter de Limeira E contra a Ponte Preta No mais Pra mim ele passava segurança Eu acho que a gente Tá julgando um profissional Por conta de dois erros Como se ele não tivesse Competência nenhuma Não tô falando Que você tá fazendo isso Falando que o Botafogo Em si Eu ouvi Comparar o João Carlos Com goleiros Que jogam série A2 Ah o fulaninho Do Zé Coquinha Não joga mais Que esse João Carlos Pô o João Carlos Tem sete disputas De série A No currículo Mais um tantão De série B O cara jogou Num monte de time É um cara assim É aquela discussão Que eu falei Do Leandro Pereira Uma coisa é você falar Que o cara não tá bem Outra coisa é que Ele não tem nível Para estar ali Inclusive todos os goleiros Do mata-mata Da série A2 São bem ruins O João Carlos Inclusive ele poderia Ele poderia Estar num clube Até maior Do que o Botafogo Pelo currículo Que tem Sim A minha provocação Foi mais no sentido Do financeiro mesmo De ele ser o maior Salário do elenco Ele não gosta Do João Carlos Ele sempre acha Um motivo Pra colocar O João Carlos Na discussão Falei até mais Porque eu não quero Não quero esse estresse O goleiro reserva Do Botafogo Michel seguro Michel bom Vamos supor Jogou bem Série B inteira O maior salário do elenco Foi pro goleiro reserva Então assim Eu fiz essa provocação Uma provocação Pra entender a opinião De vocês E jogar pro chat Mas eu não tenho Solução pra isso também não Eu acho que a solução Mais Falar assim A mais certa mesmo É o Vitor Souza Vai acabar saindo Mas eu acho Que o Vitor vai Não vai ficar Já nem aparece Tem que colocar O Vitor Souza Se eu tivesse Que apostar Dinheiro No que vai acontecer Eu escolheria Apostar que o Vitor Souza Vai sair também Eu acho que É a opinião mais lógica Eu acho Assim Deve ser difícil Fazer uma dinâmica De treinamento Com quatro goleiros Nossa senhora Hoje tava Todo mundo Cara Tem que revezar Os quadros Coletivo joga dois E depois você checa A questão da idade Do Breno Ele estourou Ele estourou mesmo Eu vi Porque ele não tava Hoje no treino Ele estourou Eu não me recordo De vê-lo Eu vi os três E um outro goleiro Que não era ele Provavelmente deve ser o Arthur Era um meio carequinha Não No meu cabelo Um pouquinho Um cabelo um pouquinho maior Ah então é o Caio Mas o Breno estourou sim A idade Mas ele tava treinando Essa semana Eu vi as fotos no Flickr Mas pode ter sido situacional De hoje Ele ter feito alguma coisa Acordou meio doente Eu vou trazer um post Amanhã sobre Os prospectos Do Sub-20 Cara Que vai disputar O Campeonato Mas se tem idade A gente tem pelo menos Quinze nomes Quinze nomes Tá Quinze nomes Claro que Há discrepâncias Assim De Porcentagem de vingar Mas são quinze nomes Que Pra ficar de olho Tá A gente tá com o time Do Sub-20 Esse ano melhor Que o do ano passado Que fez uma ótima copinha Não Copinha foi Foi esse ano Foi no começo do ano Esse ano foi boa Esse ano a Copinha foi boa Mas enfim O time da Copinha Desse ano Era o time do Paulista No ano passado Então assim O time do Botafogo De 2024 Barra Copinha De 25 Que vai ser esse mesmo time É melhor Que o anterior Sim Que já nos deu Muitas alegrias Tem um zagueiro É um time bom Gabriel Que veio do Palmeiras Muito bom jogador Vai fazer a gente Não sentir saudades Do Do Juan Honestamente Eu acho que o Gabriel vai seguir O mesmo passo Do Bido Ele vai pra um outro time Acho que ele nem vai chegar A ser aproveitado aqui Porque é um cara De outra prateleira também O Gustavo Germano Lembrou aqui Que o Breno fez 21 em fevereiro Tá antenado Tá vendo Aqui no Chester Tem mais informação Que muito lugar por aí O Simvaldo tá Hoje eu tô alfineteiro Parar com essas coisas Ficar alfinetando as outras Falei com o Germano Que ele tem mais informação Que muita gente por aí O Simvaldo falou aqui Que o Magrão Foi reserva do Botafogo E um dos maiores goleiros Da história do esporte Então é E o zagueiro daquele time Era o Índio O Índio O Índio jogou E o atacante Era Marcos Denner Tinha Romerito Nessa época Também foi ídolo Do esporte Do esporte Do esporte Romerito Eu lembro do Romerito Série A né Série A de brasileiro O Romerito eu lembro Tempos Auros né Eu lembro do Romerito Naquela final da Copa do Brasil Copa do Brasil 2007 Romerito Luiz Henrique Meio campo do esporte Carlinhos Bala Durval Que isso hein Luciano Almeida Ou Luciano Henrique Luciano Henrique Luciano Henrique Cara do Santos Luciano Henrique Bom jogador Diferenciado né Fala do jogo treino Boa noite Pantera Cast Mandou o Everton Pastre Fogo Oriental Online Vamos lá Você já sabe Que eu vou te falar né Que eu sou seu fã Falta 15 likezinhos Pra 100 Ó galera Vamos chegar forte No like aí Ó Eu tenho certeza Que tem alguém aí Que deu like Mas tá com alguém em casa Com o celular Que não deu Que não deu Então pega o celular de alguém aí Você demora 5 segundos Pra fazer isso Dá o like O Léo Dalsante Ele sempre tem comentários Ele perguntou Se o Rafael Nadal Nos intervalos Ele tira a cueca da bunda Esse cara tá totalmente maluco Totalmente maluco É porque o Nadal Tira a cueca da bunda Eu nunca reparei nisso Você nunca viu? Eu não Não assisto tênis Então Por isso que você não sabe Mas eu gosto do Pete Sampras Ele comenta um negócio Engraçado Quem? Quem? O Henrique Não, então não leu não Normal Qual o Henrique? É ele, é ele É o Figueiredo Vai comer uma carajé Uma cocada Eu li esse comentário Ele tá vetado da live Não vai falar Fala demais Aqui embaixo dele Também tem um comentário legal Do Péricles Galvão Péricles Galvão Grande pipi Eu não vi esse comentário Mas depois ele sumiu Pode ler aí, Gabriel Boa noite Abraço pro pessoal de Batatais Nirto, Tati, Maurício, Pepeu e Helena Um abraço então Um abraço pro pessoal Um abraço pro Pepeu e pra todo mundo Pra todo mundo com a Helena Rapazes acompanhando Vai lá, Beraldi Sub-20? Jogo treino Todos contra o Sub-20 Eu tenho menos informação Vou de quibinho Vou de quibinho Ó, quem arrebentou nesse jogo treino Dois caras O William, o Tales e os demais jogaram pelo Sub-20 Pra dar uma encorpada E o Botafogo abriu 2x0 Antes dos 20 minutos com o Alexandre Então o homem tá Ele Ah, você vai parar do outro jogo treino ainda, né? É, porque primeiro foi contra o Sub-20 Primeiro foi contra o Sub-20 O outro cara que debolhou no jogo treino Foi o Robinho Jogou bem também? Amassou Fechou, vê Amassou Lil Rob Bacana, né? Lil Rob Foi destaque Do Amistoso contra o Sub-20 Muito bacana isso E o Rafael Nadal Ele está sendo presenteado Com essa semana No profissional Por ter feito o gol Contra o profissional Então ele é um cara que aproveitou bem A oportunidade, né? No jogo treino E está sendo agraciado agora Com essa oportunidade Eu acho ele um atacante interessante Ele tem um bom porte físico É forte Alto E Passou um tempo na base de São Paulo Ele é criado Azures Inclusive a família inteira dele Seguiu a gente hoje Que eu fiz a postagem no Twitter Mas é um cara pra Pra ficar de olho Ainda mais que o Cadu tá lesionado, né? Então Acredito que Eventualmente Cadu ainda tá lesionado ainda Que a teoria É o atacante titular Do Sub-20, né? Pelo menos na fila, né? Vamos falar Difícil Porque O Ricardo Ele tem muitas Variações táticas, né? De você às vezes jogar Com um ataque um pouco mais móvel Ali com o William O Tales E o Pedro Aí você procura Uma referência Dentro da área Você coloca o Cadu Pra fazer mais cruzamentos Então Mas o Só pra esclarecer pro pessoal O William e o Tales Jogaram pelo Sub-20 Sim Mas eles não Eles vão ficar com o Botafogo Profissional mesmo, né? Sim, eles estão treinando Como profissional Vão ficar o resto da temporada Como profissional, né? Talvez eles deixam pro Sub-20 Pagar a minutagem Ou eles vão ficar nesse Que às vezes acontece isso No futebol Basquete É, pra ganhar a minutagem, né? Porque assim Sobe e desce aí De categoria Se o William e o Tales João Costa, etc Ficarem o tempo inteiro No profissional E num cenário Hipotético De não terem lesões E suspensões Eles têm até Pouca minutagem Então você Não minutar esses jogadores Podendo colocar eles Numa competição Que também é Bastante competitiva O Campeonato Paulista Não é brincadeira É um campeonato Porra, valioso Aí é interessante Pra eles adquirirem Ritmo de jogo E aí quando eles precisarem Se acionarem no profissional Eles já estão Um pouco mais Com a musculatura solta Enfim Mais habituados A situação de jogo Tá É Bom, contra o Sub-20 É basicamente isso Contra a Inter de Bebedouro A gente tem algumas Informações interessantes A gente tava falando de goleiro O Michel pegou pênalti Contra a Inter de Bebedouro Eita, mais um Mais um pênalti Que o Michel pega O terceiro na temporada Pegador de pênalti Pô, três Foram quatro pênaltis Ele pegou três E a Copinha do Brasil Pode ter uma disputa de pênalti Quem sabe, hein? O Michel tá iluminado Ele tá bem Eu vou começar de trás pra frente Assim, dos jogadores Aquela surpresa que eu falei Em relação ao Pedro Rodrigues É que ele foi testado como lateral esquerdo Olha aí No jogo do treino Olha aí Tem dois já Foi testado como lateral esquerdo O Michel tá morando no condomínio lá também Tá fazendo churrasco Ah, agora tá ruim Só que você falou que tem dois laterais esquerdos O Patrick Bray foi utilizado como ponta direita Olha aí, Negueba Direita Tem Robinho Invertido Tem Robinho Tem Emerson Negueba Porra, vai colocar o Patrick Bray Mas lembrar que o jogo do treino é É pra isso mesmo É pra procurar a posição do Bray É pra fazer teste Me achou marido, pô Ele fez gol Pra venciar Ele fez gol De ponta esquerda não deu certo Vai que a dele Vai que a dele Vai que ele se encontra Lembrando que O gol que o Bray fez Pelo Botafogo O bonito gol que o Murilo acha que foi sem querer Aquele gol Com o Santander Ele tava de lateral, tá Naquele jogo Ele não tava de ponto Eu não acho que foi sem querer Eu acho que Você acha que ele se assustou Não foi o que você falou Opa Deixa eu sair aqui do cara Sou eu Ele fez gol Estilo chapadinho do nenê Cortou aí Eu não fiquei sabendo disso Não teve tantos detalhes É, mas assim Se o nosso Aqui é mera Dedução minha, sabe Não é informação Se você coloca o Patrick Bray Com ponta direita Deixa eu falar Eu vi Ele falou assim Robinho está deitando nos treinos O misto é automaticamente legal Vai ficar na reserva do Bray de ponta Não, é porque Pô Ninguém jogou 90 minutos Ninguém jogou 90 minutos E agora Eu não acho absurdo não, mano Porque Enfim Deixa que O Bray daria um bom volante O André Gil Mas o Bray Ele era volante de origem Já jogou nessa função Supondo que o Bray Jogue com ponta direita É pra ele cortar pra dentro Se Ele corta pra dentro Então O Alisson não seria O lateral Porque o Alisson Ele faz esse corredor por dentro Já que o Negueba Joga pela linha de fundo Enfiado Então talvez O Negueba Seria o nosso Aula direita Gosto da ideia Pode ser Mera especulação Mera especulação Mas acho que O Mister não faz isso não Eu gostaria O trio de ataque Desse jogo treino Que começou o jogo Foi uma loucura Loucura? Ele sabe O Danilo Oliveira O nosso patrocinador E colaborador Aqui do Pantera Cast Ele falou Patrick Bray Na ponta direita Temos um Robin Olha ele Um homem manco O Robin chegou Rapaziada Você é louco, pai Descobriram o cara Que isso, bicho O trio de ataque Começou Meus contratos de bebedouro É uma loucura Vai Tá preparado? É que eu já sei É o que eu te falei Falei, não é possível Eu falei Isso não vai acontecer Na realidade Mas o Gabriel vai gostar Vai, vai Eu vou começar Pela parte que ele menos gosta Então vai Pela direita Arthur Mosca Nossa Centralizado Leandro Pereira Ó E pela ponta esquerda William Caramba Eu gostei Olha que negócio Tá Feliz Eu sacrifico A ponta direita Com o Arthur Mosca Pra ter o William Na esquerda Cara Assim, eu ficaria Surpreso Mas muito feliz Que ele Botasse o William Pra jogar O primeiro tempo Foi o O América Não vai entender nada Quem que esse moleque Tá acontecendo Ó O William Tatiano Quem que é o lateral direito Do América Pra Série B Não vai entender nada Que tá acontecendo Naquela ponta O Simbaldo falou Patrick Bray Vai acabar sendo O lateral direito Do Botafogo Olha aí A informação Deu pau Alguém Cortando pra dentro Alguém falava isso Acho que era o Danilo mesmo Ele só não vai Porque ele é muito ruim Com a perna direita Era o Danilo que falava isso Eu vou acabar concordando com ele Gustavo Matioli falou Estou acompanhando O Pantera Cast Diretamente de Floripa Esse cara é monstro Não pode ir morando Ah É coisa de basquete O Embiid já machucou Já machucou Já tá quadro Eu nem sei o que é O Jota tá falando Ele machucou O Jota jogava Que ele tá arrastando Em quadro Ixi O Beral já vai botar O celular Pra ver o Twitter Apaga a live O Anderson Palhares Tá aqui na live também O O Robinho tá jogando Pela direita Vai disputar a titularidade Com o Negueba Meu amigo Beral É isso É isso Nossa Ele tá com 8 Vou aproveitar Pra falar De coisa boa Vou falar do clube de membros Do Pantera Cast Como é que é Aquilo lá Quem fez Fez Quem não fez Não faz mais né Não é quem pegou Não é isso não É aquele da sexta-feira Meio dia Quem fez Fez Não se aplica a mim Que eu sou um trabalhador honesto Ó Quem não assinou Pantera Cast É o dia 30 Infelizmente Não vai poder Prestigiar O churrasco O churrasco Que a gente vai fazer Na sexta-feira Mas pode assinar Pode assinar O clube de membros Do Pantera Cast Se o Melato quiser aí Eu deixaria O Melato É eu não sei que dia Que ele assinou o clube Mas o Brody vai Pra uma exceção Então assim ó Sabadão tem Churrasco Futebol E resenha Piscininha Piscininha Carninha Futebolzinho Com cracks Olha aí Vai ter a ação Da Estrela Bet No evento Então assim Só pra quem é membro Pra quem assina o clube de membros Do Pantera Cast Informações privilegiadas Ofertas Exclusividade Em ações Dos nossos patrocinadores Descontos exclusivos E também Participar Do nosso clube de membros Onde você pode Saber das coisas Do Botafogo De forma antecipada É a partir de 4 e 99 Você consegue já Ser membro Do clube do Pantera Cast Então Assina Aproveita Deixa o seu like Já passamos de 100 Deixa o seu like Falta só mais quantos aí? Falta só 70 69 67 67 Tava faltando Eu não olhei ainda Vamos lá rapaziada Mas aproveita Pra você assinar O clube de membros Do Pantera Cast Lembrar também Aproveitar que está na tela Que este programa É patrocinado Pela Estrela Bet Na Estrela Bet Você tem as melhores odds O saque é feito direto No Pix E você faz o cadastro Em menos de 1 minutinho Gabriel Aproveitar a rodada De Libertadores O Flamengo já derrubou A aposta da rapaziada Hoje Empatou com milionários 1x1 Com 1x1 em campo O Botafogo Passar o carreto Neles na Copa do Brasil Então meu amigo Aproveita as odds Da Estrela Bet Faz a sua aposta Nas partidas Da Copa Sul-Americana E da Libertadores Lembrar que se você Aproveitar o nosso cupom Você tem 100% De bônus No primeiro depósito Até 200 reais Ou seja Colocou 100 Ganha 200 Colocou 200 Ganha 400 O cupom é Estrela 500 Então aproveita aí E faz a boa Com a Estrela Bet Lembrar que É pra maior de 18 anos E você precisa Jogar com Responsabilidade Meu amigo Rafael Beraldi Voltando a falar Sobre o jogo O treino O primeiro tempo Foi 1x0 Gol do Leandro Pereira E aí no segundo tempo Houveram diversas mudanças E aí passaram o carreto 4x0 Dois gols do Alexandre Quatro gols Em dois jogos Quatro gols Em dois jogos Tendo pra ele O homem em gol Do Botafogo As temporadas Toró Toró fez um Nossa senhora Fez a temporada Agora só em 2025 O único golzinho Que ele ia fazer no ano Gastou no treino Gastou no Patrick Bray Falem do Patrick Bray Falem do Patrick Bray Cara o Patrick Bray Eu já falei isso aqui Outras vezes Assim ó Eu não acho ele um cara Tão ruim Por quanto eu falo mal Dele aqui na live O problema pra mim Relacionado ao Patrick Bray É a posição que ele joga mesmo O que me irrita É que ele é muito protagonista Quando ele entra Matheus Dizac Falou que o Patrick Bray Tem habilidade e categoria Para jogar no meio de campo Será? Tomada de decisão dele É péssima E o meio campista Precisa tomar boas decisões Rodrigo Nozé Está acompanhando a live Crack 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 Que inclusive Sabador aí Coisa linda Rodrigo Nozé Estará conosco Estará conosco Estará conosco Ele mandou Boa noite galera Parabéns pelo programa Vocês são tops Deus os abençoe grandemente Amém Amém Rodrigo Nozé Que nos veremos sábado Nos veremos sábado então Nozé Canhotinha Fatiana Fica a perninha dele aqui Canhotinha tortinha Você está ligado Canhotinha Perninha torta Matheus Carparo está perguntando Onde será o evento Ele não está no clube de membros No grupo Do WhatsApp Matheus Carparo Não sei se ele está no grupo Do WhatsApp Ele é membro Ele é membro Ele é membro Ele é membro Então manda um instalar Matheusão Você é parceiro O Danilo Oliveira falou Que sempre achei que o Bray Poderia ser lateral direito Está chegando Já acertei a saída do Chamusca Mas foi ponta direita Que ele jogou Então mas o Chamusca Ele não saiu Ele optou pela saída Isso é verdade Ele recebeu poprostas Poprostas Meus amigos É isso aí Danilo Estou quase concordando com vocês Que daqui a pouco o Bray Vai ser o nosso lateral direito Então O Gustavo Matheus Falou que Faça a sessão do churrasco Em Floripa Um dia teremos grana pra isso Ele falou que está assistindo Lá do Florianópolis É então O Berardi Deu um salve nele O Cainan jogou o nome aqui Vamos ver Jogou o nome Ou soltaram o nome Está no final da carreira Não vinha de bons jogos No último clube Que foi o Vasco Está sem clube Tem 35 minutos É ele Como está Traga imediatamente O Alex Teixeira Meu amigo Nem ele que ia jogar futebol Traga ele imediatamente Pô seria um baita nome Seria um baita reforço Baita nome Baita nome O que ele jogou mal No Vasco No Botafogo Na Série B Pra nós era nota 7 Tranquilo Um cara pro ataque Ali um segundo atacante Eu gosto Eu gosto É que esse cara É aquele tipo de jogador Que tem que estar afim né É E ele já não esteve Tão afim nem no Vasco É Que é o time que ele começou E tal Talvez seria um risco Mas Se eu Se tivesse no mercado Eu contrataria Falando sobre isso Negócio de jogador E etc O Guarani O Guarani É não ser hoje O Luan Dias Era um cara Baita reforço O Botafogo tinha interesse Só que o Luan Dias Para ninguém falar Que eu só fico falando Que os outros times Mandaram jogador ruim Eu acho que é um baita reforço O Luan Dias Ele está ganhando Uma nota no Guarani Mais de 100k? É Tomara que ele não jogue nada Pra gente falar Viu lá Pagou tanto pro cara Igual aconteceu com o Reyes É muita grana Tá ligado? É muita grana Que estão pagando Pro Luan Dias O Luan Dias vai ganhar Mais de 80k por mês? Mais de 100k Acabei de falar Mais de 100k por mês? Oxe Fácil Caramba Sobe mais ainda Mais de 150k? Nessa faixa de 150k 160k Você pagaria 150k Pro Luan Dias? Jamais O Décio jogou um outro nome aqui Pra gente comentar Matheus Vargas Tá indo pra Europa Pra ser o 10 Reserva do Botafogo Pra Europa não, perdão Ele está saindo do país E ainda foi ousado Ele falou que Não seria um bom nome Pra ser o 10 Reserva do Botafogo Eu acho que ele teria Qualidade pra ser titular Ele seria de ser titular Mas ele estava saindo do país Se ele viesse Vou falar uma besteira aqui Obviamente o Maciel Tá machucado Mas o Maciel Não é melhor que o Luan Dias? Eu acho que Pro esquema que o Botafogo Joga sim Eu acho Eu acho Vamos lá O Leandro Maciel Eu acho que ele tem mais Atributos do que o Luan Dias Acho que ele te entrega mais coisas É, o Luan só joga numa fase Porque ele é um jogador Mais voluntarioso Porém O Luan Dias É um jogador Que pode decidir jogos Assim como Ele foi decisivo Em alguns jogos Do Água Santa No ano passado Foi bem na Copa do Brasil Esse ano contra o Vasco Apesar do time Ter sido eliminado Eu acho que são jogadores De um quilate parecido É que eu acho Que o encaixe do Luan Dias No Botafogo É muito ruim É porque o Luan Dias Ele é um time que depende De um time que jogue pra ele Exatamente Aí o Paulo Gomes Não tem esse perfil O Paulo Gomes Que é um meio campo Que todos jogam E todos defendam O Paulo Gomes Ele hoje Quer aplicar um futebol dinâmico E aí Nesse ponto De futebol dinâmico O Luan Dias Não se encaixa tanto Mas aí é questão de ajuste Eu acho que ele é um baita jogador E se ele tivesse aqui Acho que o Paulo Gomes Trabalharia pra fazer o encaixar Acho que o Matheus Regis Teria um encaixe melhor que ele Matheus Regis Bom jogador Matheus Regis Ele também tá ganhando Uma bela de uma nota Na ponte por isso O Matheus Regis Se ele tiver ganhando Mais de 100 mil Aí eu já acho que não vai Ele tava no São Bernardo O Luan Dias Eu até penso em pagar Um 120 pra ele Que eu acho Um jogador de qualidade técnica Muito grande Agora o Matheus Regis Eu acho que Ele já jogou no Goiás Já Então não faria um esforço Pelo Matheus Regis Não Tem o drama do dinheiro Agora aqui ó Comentário do nosso querido Danilo Oliveira Ele falou que Disse que o Que o Chamus queria pra Arábia Por isso que ele acertou Acertou Parabéns Porque o Danilo é fera né O Christopher perguntou aqui Bray marca melhor que ataca Seria um bom primeiro volante De marcação? Talvez Melhor do que ponto esquerdo Ele com certeza seria O Matheus Izaki Fez um apontamento legal O defeito do Bray É prender muito a bola Se ele tocasse mais rápido Daria certo no meio-cão Tipo falei Ele quer ser muito protagonista Quando ele entra Isso me incomoda É um cortezinho a mais Uma seguradinha a mais Toda vez E outro Ele tem que trabalhar Essa perna direita Não dá pra você ter um jogador Que você tem uma perna Ele só tem uma perna Ele é tortinho O Leandro Sabe o que está na live O nosso querido Augusto Fleury Grande Está por aqui Parceirão também O Gabriel Gouveia Eu furaria o olho da Ponte Preta de novo E traria o Vitor Ricardo Vitor Ricardo? Quem é o Vitor Ricardo? O Gabriel Gouveia Perdão, mas... O Valdir de Freitas Matheus Vargas Bom jogador O Dani Lolliver Se não anunciaram ninguém ainda São atletas que estão Em finais de outros estaduais Vitor Ricardo O zagueiro do São Bernardo Falta só cinquentinha agora, hein? Estamos em 120 likes Só cinquentinha? Por que trazer mais um zagueiro? Acho que não precisamos nesse momento Ah, ele joga de lateral direito também Ah, aí funciona De lateral direito do São Bernardo Fez 12 jogos no Campeonato Paulista E 3 assistências O Novo Horizontino Ele sofreu 3 importantes baixas O William Lep foi embora? Não O Chico foi chamado de volta para o esporte Estava emprestado Zagueiro, né? Baita bem zagueiro Foi bem, foi bem O Gênison pediu rescissão do contrato E o João Afonso Que eu acho um volante Meio campista bom jogador Nossa senhora Acho um baita Também pediu rescissão Mas nenhum deles tem nada Com o Botafogo Mas 3 importantes baixas E a gente fala muito Do mercado dos outros times O Mirasol contratou 3 laterais E um centroavante Até o momento, né? Ó, essa interação aqui Ela tá bem legal Agora pra você comentar O Targino Targino Osório Comentou aqui O corrente do Wesley Não apareceu hoje Cadê o Wesley? Cadê o Wesley? O Wesley Osório Não apareceu na live ainda Liguem para a polícia Nem no grupo Não, não precisa ligar a polícia Que o delegado já tá aqui falando Mas nem no grupo ele tá falando É verdade Hoje ele tava O que tá acontecendo com ele? Tá agindo Conta pra nós aqui Porque hoje ele se absteve no grupo Não fez comentários E ele comentou todos os dias Liguem para as viaturas Imediatamente Vamos procurar o Wesley aí, rapaziada O Fernando Rastel Também tá por aqui O Gabriel depois mandou Que é a lateral direita De São Bernardo O Victor É Eu tô lendo aqui A respeito desse chapéu Que ele falou, né? Onde o Guarani arrumou o dinheiro Para o Luan Dias? Pergunta Fernando Brusquinho O Guarani não tem esse dinheiro Sabe de onde vem esse dinheiro aí? O meu amigo O Fernando É daquele Pega a senha Depois a gente negocia aí E assim, tem um jogador Que cai nesse papo, né, cara? De vai pra lá Recebe uma parte do salário Põe no processo depois Ele tem contrato até outubro Com o São Bernardo ainda A ponta tá tentando ele Por um empréstimo O Thiago Sintamaria falou Que o Wesley Patrão Foi pra Europa Ixi Aí o Foi contratar alguém O Vladimir Pavan O Wesley nem no grupo falou Tá contando aqui Eu tô preocupado com o Wesley E o Targinho falou Que já já ele aparece Liga pra ele aí, Targinho Pelo amor de Deus O nosso Eu tava achando estranho Ele não tá na live ainda Porque sempre que a gente fala De prospecto De nome Matheus Mocovides Foi pra trazer o lateral Do central de Córdoba Então tava faltando ele Mas ele falou aqui Danilo Jorginho do CRB O CRB é um disposto Lante de acesso Qual que é o sentido? Ah Ele perguntou só Danilo do CRB O Jorginho do CRB É Hum Verdade, verdade Mas daí Deixa eu ver numa olhada O Nicolas Nosso Botafoguense Mirim Número 1 Tá acompanhando a live aqui Ah, um abraço pro Nicolas Mandou um abraço pra ele Ele tá do Facebook Da mãe dele O mais famoso Botafoguense Ele é mais famoso Que a gente com toda certeza O Nicolas é Pô, ele foi lá no Neto Né cara Apesar do Neto ser um vacilão Mas ele foi lá A participação dele foi muito legal Um salve pro Nicolas aí Que o moleque fez a maquete Mais braba De todos Imagina na escola Esse moleque Ah, vamos fazer um trabalho lá Pô, vou meter uma maquete Do Santa Cruz Fazendo o Luiz Pereira agora Você é louco O Nicolas Você é diferente E eu tô te devendo Um desafio da embaixadinha Estou te devendo Me cobre Pra gente poder fazer com você Tá Ele comentou aqui Passando pra avisar Que amanhã Sai o meu vídeo No perfil oficial Da Copa do Brasil Representou o Botafogo Da hora demais Aí moleque Eu nem tinha Documentário inteiro ainda Já tinha falado Que você é brabo E com certeza Nós vamos compartilhar O seu vídeo Porque você é Moleque do bem O Yuri Faim Guarani não tem Nem estádio mais Isso é verdade O Smokovides Fonte Guarani Usou o método Corinthians e Santos Contrata e não paga depois Vocês acreditam Que o Paulo Gomes Termina o Brasileirão Da Série B? Pergunta de Mattioli Essa pergunta Ela envolve muito Abre uma opola Na praia de Floripa Aí meu amigo Não é porque Tem muita coisa Que envolve Dele ser demitido Dele ir muito bem Receber proposta De outra equipe Te dou 10 reais Você pergunta Quem comentou Logo na sequência Ah Não chato Santa Maria cagar Não deu a metade Ele escreveu Nossa senhora Muito chato O lateral do Talheres Do central de Córdoba E o volante Luiz Augusto Carlão Beraldi O Guarani Vendeu o brinco de ouro Quando acabaram As parcelas Devidas Aí vem a dor De barriga É Acho que O pessoal lá Tá Um tanto quanto Equivocado Cancela a hashtag 120 likes Rapazada Falta só Cinquentinha Pra gente chegar Na meta do dia Compartilha a live Aí Vamos dar essa moral Por quê 120 Vamos Legal hein Tá com 120 Falta só Cinquentinha Beraldi Hoje tem informação De primeiro nível Né Beraldi Tem um meio campista Que Bagulho doido Tá Ó Meio campista Bagulho doido Eita Será que vai chegar O 10 Que a torcida Tanto pede Será que vai Finalmente É canhoto Se for canhoto Fudeu Pessoal Joga o link No grupo da família E peçam as curtidas É isso É isso Rapazadinho Falta só Cinquentinha Pô Vocês já bateram 120 Já foi traçado Falar que Ninguém da cidade Aqui Ninguém tem Esse volume de likes Acho que não Nem perto Não passa nem perto Mas também não tem Volume de informação Né Então Tem gente aí Que é o maior Volume de informação Como é que é Nicolas Você tá farpeiro É o maior volume De informações Por minuto Não é aqui No Poder da Cash Mas Vou aproveitar Pra falar Sobre mim Ó Com a mini meta Eu vou Reforçar A dos 170 likes Tá Mas vai dar uma palinha Se chegar Em 140 Eu vou falar De um nome Que tava sendo Ventilado Mas não vem mais Tá bom Uma palinha já Pra começar Caramba Bruno Não Eu fiquei triste Porque depois Eu venho ver o filé mignon Sabe o porquê Eu sei Eu sei Vou aproveitar Pra falar Da radiologia Danilo Oliveira Que tá aqui na tela Eu ia falar sobre mim Mas eu vou falar De coisas melhores Nossa Vamos falar Da radiologia Danilo Oliveira Que é uma clínica Especializada em diagnóstico Por imagem Todos os exames Solicitados Pelo seu cirurgião dentista Você pode fazer lá Na radiologia Danilo Oliveira Quais exames Você pode fazer lá Gabriel Tomografia computadorizada Radiografia panorâmica Escaneamento intraoral E lembrar Que lá é a primeira clínica 100% digital De Ribeirão Preto Tem fácil acesso Estacionamento próprio Fica na Quintino Bocaiúva 1344 Eu vou perguntar Pro chat Quem já fez exame Lá Na radiologia Danilo Oliveira Quem já Teve a sua vida Facilitada Utilizando os serviços Da radiologia Do nosso parceiro Danilo Por que Gabrielzão? Você vai lá Com o exame Do teu dentista Você já fez o exame Você não precisa levar Papel nenhum pra ele Vai direto pro fera Digital Aquele negócio Facilitado Agiliza nos processos Velocidade E você resolve Os seus problemas Em muito menos tempo Utilizando os serviços Da radiologia Danilo Oliveira Meu amigo Gilberto Lourenço Está por aqui Seu Gilberto Boa noite pessoal Do Pantera Gosto muito Nosso amigo Seu Gilberto Conheci Ele tive o prazer De conhecer Lá na arena Seu Gilberto É ouro É ouro E Vou te convidar A assistir um jogo Conosco Lá no Na arquibancada Por você Desfrutar Do que é A raiz Botafoguense O Zé Antônio Osório Meu amigo Está informando Que o Wesley Está na loja Que é por isso Que ele não está Assistindo o programa Nove e meia da noite Então É loja de que Loja aonde Targino Osório Alô Ih Targino Targino Pessoal Vocês sabem Só um tipo de comércio Funciona nesse horário Pra achificar o dinheiro Que o Wesley Osório Aí cruzou a linha Você não podia ter falado isso Beraldi O Paulo Gomes Fica na Série B É a surpresa E o que virá depois É o que será A grande dúvida Na W Sports Ouvi que se busca Mais Mais meias Pro Pantera Quais os nomes vão lá Essa informação Ela é do Pantera Cash Viu meu amigo Matheus Smukovic Posição É com o Beraldi Quem Quem dá É Essas informações De posição É o Beraldi Que sabe Ou foi você Que falou Semana passada Que o Botafogo Procura meio campista Procura atacante Maluco Ou não O O O O Tarjino Falou que ele tá na loja Contando dinheiro E o É que tem muito Aí demora O Santa Maria Falou que é loja maçônica Tio Patinhas do Fogão Aqui é diferente Aqui os caras É foda O Cristóforo Danilo A dupla de volantes Titulares Será Matheus E Bochecha Muito Provável Felipe Solto Estava como titular Por quanto Solto e Matheus Gustavo Bochecha Tem Apesar de gostar Muito Vai ter que ralar Muito Muito Da pessoa Do jogador Também Felipe Solto Eu acho que Depois da lesão Ele não fez Jogos suficientemente Bons Pra Sexólogo Pará Brotou Aproveitando A deixa Posição É com ele Mesmo Ai caralho Eu acho que Sexólogo Pará É o Nicolas Fake Fica ali dentro Daqui a pouco Ele dá um Olha lá É o que? Pô Ele tem Bastante Ele tem Tem três Só naquela Sala Solz Indiano Os caras Estão falando Cada coisa Aqui Que não Tem como Mas Ainda bem que Ninguém está falando De jogador Que joga de terno Então Nossa Verdade Semana passada Ponte Contratou O bochecho Errado Sim O Botafogo Vai jogar Com o Atlético Com o Menino Na Copa do Brasil O que que vira Uma simulação Ai caralho Hoje a gente Estava conversando Maldade Pô Isso aí Pessoal Acho que a maioria Sabe né Isso aí Foi Alguém Que se confundiu E falou Num grupo O senhor Zé Balbino Ele Viu uma simulação No Youtube E estava Muito tarde Acabou Não se atentando Mas acontece Mas ele Logo em seguida Ele já tinha falado Que era uma simulação Do Youtube Que ele se confundiu E tal Foi Tinha um áudio Junto Praticamente Ó Rapazada aí 130 likezinho Falta só 10 Então ó Força tarefinha Pra 10 Para o áudio Soltar a primeira Informação importante Depois ó 140 Primeira informação importante 170 Aí 150 a segunda Não É 140 A primeira 170 É nadar de braçada Você é um briga Ser grosso com você O Bernalde ia cair Murilão E o cacete Ele ia cair Se você quer estabelecer meta Para os seus likes Você arruma informações Ele me olhou Com uma carinha de dó Aí você Jamais Até porque o Joel Embiid Aparentemente deu um Brotou O Wesley Osorio Deixa o like Ou será que é o sequestrador O Wesley Já deixa o like Que a gente precisa bater a meta Se você está devendo Deixa o likezinho aí O Christopher Ele está falando Tudo lá Do Danilo Quem que é o Danilo Do Nottingham Forest Bom jogador E essa imagem do Bira Assinando o contrato dele Com a SPN Hoje com a camiseta Do Botafogo Olha aí Cara diferenciado Nossa Essa camiseta é uma velha O Bira Taneal Mas esse cara é monstro Assinando o contrato dele De renovação Ele perguntou Se vai manter Três zagueiros Sim Temos acompanhado O campeonato Desde o começo Tem visto nossos jogos Sim Como é que temos jogado Sim Como é que temos jogado Três defesas Três defesas Que vocês no Brasil Dizem dois defesas Um lateral A composição não importa Pode ser um lateral E um zagueiro Pode ser três defesas Mas sim Manteremos a linha de três Desce o Pascoalinho Tá dizendo aqui Que lá na loja do Wesley Se trabalha do meio-dia Até meia-noite Bom, se o Wesley tem loja E não patrocina o Panteraquia Acho que esse monte de dinheiro Que ele tem É um grande safado também Sim Não queria comentar Mas agora já vou comentar Porque Jogaram aí que ele tem loja Eu não sabia dessa informação ainda Então Wesley E aí Você vai ajudar quando o projeto? Tirar o escorpião do bolso Não Com ele tem que ser papo reto Não é Conversa Ó O Brad vai te mandar Já o pacote da CLB aí Tem que colaborar Porque os caras são ricos Você olha pro Wesley Você já vem falando Esse cara aqui Ele é diferente Sim Esse cara tem até uma aura De quem tem Mais dinheiro Do que os outros O Tom também tem cara de rico É família É irmão Então assim Os caras lá são diferentes É patrão Então assim Tem que colaborar Tem que cobrar Tem que colaborar Então não adianta chorar Não adianta fazer gracinha Volta só Sete likes Pra dar os cento e quarenta Vamos lá rapaziada Ó O Biroldo tá até com sono Tá com sono já O Biroldão O que mais que a gente tem pra falar? Ah Agora eu vou falar sobre A minha pessoa É Todo mundo sabe aqui Que eu trabalhava No Jornal Tribuna Ribeirão Fiquei lá por cinco anos Como Repórter e editor de esportes Cuidava das editorias de esportes Lá do Tribuna E Desde segunda-feira Dessa semana Não faço mais parte Do No quadro de funcionários Do Do Tribuna Optei por Me dedicar Único e exclusivamente Aos meus negócios E ao PanteraCast Então A partir de agora Não preciso mais Me 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 dedicar A uma outra atividade Então isso quer dizer Que E nem a cobrir o com o irmão Também que você tinha que cobrir Exato Era uma Uma dificuldade Não porque eu não gosto De fazer Mas porque Me dava mais trabalho Atrapalhava Até nas dinâmicas Do PanteraCast Aqui A gente até chegou A alterar a data de live Por conta Dos compromissos Que eu tinha De cobertura Dos outros times Da cidade E a partir de agora Full time PanteraCast Né Meraldi Então acho que vai Vai ajudar Até na Criação de conteúdo Ficamos muito felizes Eu tenho certeza Que eu Meraldi Nicolas Falo por todos E pelo pessoal do chat Também A gente já é muito fã Todos são muito fã Do seu trabalho Eu acho que o carinho Que você recebe E quando eu estou junto Com você Nos arredores do Santa Cruz É impressionante A quantidade de pessoas Que vem Te abraçar Falar com você Né Te dedicar Um carinho ali Eu acho que Eu falo por todos Que A gente deseja Uma ótima Nova caminhada Uma ótima jornada Foram cinco anos Que você esteve lá No tribuna Então Seja uma ótima fase Super Cada vez mais Glorificada Foram cinco anos Muito Muito legal De muito aprendizado Fiz Mais de sete mil matérias Nesse período lá E assim Pra quem Estuda jornalismo Sabe que o Jornal Impresso É a grande escola E eu aprendi Muita coisa lá Com grandes nomes O Eduardo Que é o Proprietário do jornal Sempre confiou no meu trabalho O Wilton Hartman Que é o editor-chefe Também Me ajudou muito Várias outras pessoas Fabiano Ribeiro Quem conhece O Fabiano É um cara Que está no jornalismo De Ribeirão Preto Há mais de trinta anos Um cara que passou Por várias Grandes empresas Foi repórter esportivo Conhece tudo O Fabiano Hoje ele toca Acessoria de cuida Do futsal Ribeirão Já trabalhou com vôlei Ribeirão É um cara Que sabe tudo De esportes Mas Eu precisava voar O PanteraCast Hoje Ele é um projeto Que se solidificou Começou como um sonho A gente está Completando dois anos Dia 10 agora Dia 10 A gente completa Dois anos de existência E confesso Quando a gente Começou esse projeto A gente nunca imaginou Que ele fosse tomar Esse tamanho Proporção né E é engraçado Porque eu lembro até hoje Qual foi a primeira coisa Que eu falei pro Beraldi Não sei se ele vai lembrar Mas eu falei Eu faço se eu não tiver Que fazer nada Eu falei isso pra ele Porque na época Era uma Um podcast virtual Cada um fazendo A sua casa E aí eu falei pra ele Falei mano Eu só vou fazer Se eu não tiver Que ter obrigação nenhuma Porque eu não tenho tempo E Olha o que que virou Tô saindo de um lugar Que eu fiquei 5 anos Pra me dedicar Tá saindo literalmente Da mídia tradicional Pra me dedicar Ao canal Pra me dedicar Ao Pantera Cast Porque eu acredito Muito nisso aqui Eu acho que Que o nosso futuro Tá aqui Eu não acho Que o meu futuro Vai ser Como dono de agência O Beraldi pode não gostar Não acho que o futuro dele Vai ser como advogado Minha mãe me mata Até vai Mas eu acho Que ele vai ganhar Muito mais dinheiro Como blogueiro Influencer rebelde Mas a vida A de nos proporcionar Muita coisa E eu queria comunicar Isso pro texto do Botafogo Até porque eu sempre fui Muito polido Com o que eu falava aqui Muito por conta De carregar O nome do Tribuna Junto comigo E por respeito A empresa que me deu A oportunidade Evitei sempre Falar do comercial Aqui justamente por isso Porque Poderia me prejudicar No meu trabalho Eu também não queria Gerar nenhum tipo de problema Agora eu estou livre Para falar De todos os assuntos Calma O que aconteceu aí? Nossa Que isso? Embiide quebrou a perna? Que isso? Porra Eu quero ver também Não vou ler de comentário Mas como é que o cara Sabe dessa informação? Não Foi tratado no grupo Isso Ah Tá Mas se Ele está perguntando É mas porra Você que está se entregando Mais também Ah Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Ó Mas é isso Então assim Tem muita gente A gente acompanhando Tá vendo O pessoal está mandando A mensagem A gente quebrou a perna Pelo amor de Deus Não Já está tudo quebrado É O Christopher brincou aqui Outros times da cidade Do Amador ou do Regatas O Yuri Faim Murilão Está 100% Botafoguense já É O Yuri Barbosa Também Murilo saiu do tribuna Para começar um projeto Com o Toguro Que isso O meu personal trainer Chama-se Moisés Moisés Morotti O cara é fera demais Tá me ajudando aí Ó Pra quem fica falando Aqui ó Ó 12 quilos a menos 12 quilos a menos E não vai parar por aí Ó Ó o que vocês estão vendo Agora aqui na live Ó Ó o pescocinho Ó o pescocinho do pai Tá louco Tá aparecendo já Fih Dá até pra Aqui ó Dá pra fazer uma tatuagem Aqui já agora Igual o Neymar Aqui ó Blessed Vou botar aqui ó Olha aquele risco aqui assim ó É Tá ligado Agora aparece O Gustavo Mattioli Murilo é fera Valde de Freitas O Luiz Augusto Souza Falou um cara do bem Você que ouço Ele falou Murilo é um cara do bem Pô Fico feliz pra caramba De ouvir isso Murilo é um sucesso Sempre pra você Nessa empreitada O Yuri Fainha Essa viagem pro Japão Vai mudar a vida do Beraldi Podem aguardar Olha aí Sucesso Olha a carinha dele Olha a carinha dele Cobertas como ser humano Conhecendo É o cara vai agregar muita coisa Beraldão 140 likes Meu amigo Não vou falar porque o Segui está perdendo Ih Não para A audiência está em alta Irmão Vai Mas o Blizzard está ganhando Vai A audiência em alta Está 140 mesmo Não confio O que é isso O cara está confiando Nem em você mais Está louco Aí Só porque ele foi Tinha confiado Voltou pra trás Está 138 agora Não Está 139 Agora subiu de novo Vai lá gente 140 Dá um like aí O Gabriel Eu já dei o like Eu já dei o like 138 Vai vai 139 Vai 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 Mais Mais É Estamos com mais de cemzão ao vivo Valoriza o pessoal O Botafogo Só que Pera 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 170 Para as informações Gold É O puro suco Das informações Pô essa capa do Nicolas Me pegou Ele meteu o Paulo Gomes Aqui Paulo Gomes Vermelho Hellboy Avermelhado Vai lá Beraldi Botafogo tinha interesse Na contratação do centroavante Carlinhos Do Nova Iguaçu Não é brincadeira Então Tudo bem Eu acredito em você Botafogo tinha interesse Na contratação do centroavante Havia conversas Já com Os representantes E os representantes do Nova Iguaçu Mas o Flamengo decidiu contratar ele E não tem como né Então quando o Marcos do Braço Falou na entrevista Que o Flamengo Anunciou O jogador Para não perdê-lo Para outros times Ele estava com medo do fogão Então Bom Não sei se especificamente O fogão deixou o Marcos do Braço No foco O Botafogo queria o Carlinhos O Botafogo queria o Carlinhos Para concorrer Uma vaga ultimutilar Com o Leandro Pereira Formação exclusiva Nossa Havia esse interesse Mas o Flamengo Ao Flamengo né E aí eu acho que é uma decisão Ruim do Carlinhos Vai cair nos traços De novo Ninguém vai lembrar Quem escolheu o Flamengo Vem pro fogão Mas se for ver Sacanagem O Gabigol Estava sendo oportunizado No Flamengo Ao invés do Pedro Eu penso a mesma coisa Só que O Flamengo vai dar um contato De 3 anos É 3 anos de contato? 3 anos O Gabigol vai pegar Vai pegar os 150 mil euros 750 mil euros Quase 3 milhões Um pouco mais de 3 milhões Deu 3.2 milhões Aí eu li a matéria Qual era a jogada do Carlinhos? Os times que o procuraram Incluindo o Botafogo Queriam um puro empréstimo Sim Para a Série B O Flamengo chegou e falou Quanto custa amigos? Só isso Só 700 mil euros? Toma A vista Um Pix Deu um contrato de 3 anos Para o jogador Salarinho legal Um salário que é Mil vezes maior Do que o que ele ganhava No Nova Iguaçu Para Sequência de carreira Talvez ele não tenha A decisão mais acertada Para o Flamengo Mas Se ele conseguir Minimamente entrar Jogar e fazer alguma coisa Ele também ia fazer E ele tem assim Eu não sei exatamente a história Eu já vi Mas agora eu não lembro Você sabe Minha memória é ruim Mas ele tem um negócio Com a mãe Cuidou da mãe Ele tem uma história Bonita também Num passado recente Que ele foi Lá para baixo Na carreira Até quis parar De jogar bola Quase parou Por causa dos problemas Saúdios da família Então assim O cara vai ficar sentado No contrato Ganhando uma puta grana Ele veio da base Do Corinthians Beleza Mas não ganhava Nem Não ganhava nem 10% Do que ele vai ganhar No Flamengo agora Então assim Gente O moleque não está errado não Está louco Pelo amor de Deus Como é que recusa o Flamengo Hoje em dia Está no elenco Que vai jogar Libertadores Provavelmente Algo mundial Da vida O mais confortável Para ele é isso Mas se ele queria Ser protagonista Em algum lugar O Gabigol está punido Mas ele já vai entrar E já vai revezar E a torcida do Flamengo Está com rejeição E outra coisa O cara vai ser municiado Pela rascaeta De La Cruz Cebolinha Bruno Henrique Eu acho que ele é um jogador É difícil pelos concorrentes Que ele vai ter do outro lado Ele não vai enfrentar Zagueiro do Boa Vista Ele não vai pegar o Diego Guerra Da Portuguesa do Rio Eu acho que ele tem potencial Você vê que ele é um cara Que tem qualidade técnica Mas Ele está com 27 anos E não conseguiu desabrochar ainda Primeira temporada relevante Para nós aqui Talvez fosse uma boa peça Para o Flamengo lá Ele é mais um Essa é uma realidade Tem moleque na base O Flamengo que é melhor que ele Mas ele talvez possa render Já batemos o 140 Viu Bruno Estamos em 143 170 Rapaziada Vamos para cima Mas é isso aí Para o Botafogo Seria ótimo né cara Eu acho que ele ia brigar legal Com o Leandro Pereira Até por ter um pouco mais De vigor físico Talvez do que o Leandro Um pouco mais novo Talvez ele ia brigar legal Podia ser que até que Na sequência do campeonato Essa briga se inverteça Enfim São jogadores que eu acho Que aí Ele teria que continuar O que ele fez no Carioca né Não o que ele fez na carreira Se ele continuasse O que ele fez no Carioca Eu acho que seria um cara Super interessante mesmo Talvez até Poderia até ganhar A posição do Leandro Ao longo da repetição Mas Você sabe uma curiosidade legal Beraldi É Eu falei do Moisés Aqui que é o meu preparador físico O Rodrigo Nozé comentou Murilo parabéns Deus abençoe nessa nova etapa Da sua vida E o Moisés É um excelente profissional O Rodrigo Nozé Ele fez faculdade Educação física Junto com o Moisés Olha que coisa legal Quando eu comecei A treinar com o Moisés Eu fiz um post no Instagram Marquei ele Aí o Nozé comentou Falou Pô eu estudei com ele A gente fez faculdade junto Menino do bem e tal Imagina como deve ser legal Você fazer uma faculdade Com um cara que é ídolo Então Pô deve ser Tem experiência de campo E detalhe Eles foram se encontrar Lá em Batatais Caramba Eles fizeram a faculdade Lá em Batatais Porque lá A faculdade de Educação física Do Claritiano De Batatais É considerada Uma das melhores da região Aí eles fizeram Por lá O Cainan Rocha Trazeram o Cristofre do Boa Vista Ótimo Jogador de barato Gosto Bom jogador? Comi a bola No São José Do Rio Grande do Sul Teria fácil É Toda live O Cainan fala do Cristofre Aí toda live Fala que é muito bom jogador Também A gente fica nessa É eu e ele O fã clube do Cristofre Aqui É O Bernal É fã clube do Cristofre Fã clube do Do Robert Fã clube do Robert Os caras pagam um milhão Pelo empréstimo dele Tá bom? Sim É prospecto bom Prospecto bom Hoje eu tô acertando na lata Que tá na TV Com a propaganda Falar agora do nosso parceiro Adriano da Ciatec Pensou em tecnologia e segurança Pensou em Ciatec Cabiamento estruturado CFTV Concertinas Alarmo de incêndio E agora na Ciatec Agora a Ciatec também Trabalha com o desenvolvimento De projetos De energia solar Meu amigo Gabriel Tá querendo economizar? Liga pro Adriano Tá querendo Ter mais segurança Na sua casa? Liga pro Adriano Vai colocar a câmera de segurança? Liga pro Adriano Ou seja O Adriano lá da Ciatec Consegue resolver A sua vida De diversas Maneiras Meu amigo Beraldi Muito bom Ó O Sr. Gilberto Aceitou o convite Viu Beraldi Ele aqui ó Irei com o maior prazer Assistir um jogo Com a galera Mas não será novidade Pra mim Boa parte da minha vida Assisti o jogo Embaixo do placar Da churrasqueira Tá aí Eu sabia Que você já tinha Essa vivência De arquipancada Que você ia botar fogo Em esse raiz Viu Sr. Gilberto Mas é que era só um motivo Pra te convidar Pra assistir o jogo Ali com a nossa rapaziada Pra ficar junto com a gente Pra acompanhar Depois ó Toma uma geladinha Lá no menor E amassa Um lanche de pernil Do tiozinho Do Robertão Fera Inclusive ó Manda esse corte Pro Robertão Robertão Tem que fazer mais lanche Pô Se chegar lá Ô irmão Acabou Ah bagulho É concorrido né Tristeza Tristeza Tem que ter mais Porque vende mais O cara O lanche do cara É embaçado Mas eu tô de dieta também Então eu só posso comer Uma vez no mês O Valdir Freitas Falou do Robert Meio Campo Do Aparecidense Não acompanho Como eu tô ganhando Eu acho que no final das contas O Carninhos é investimento Vai acabar sendo peça de empréstimo Do Flamengo E acabar vendido Vendido acho que não Mas emprestado com certeza Isso pode ser Outra coisa que é legal falar O meu amigo Beraldi É de prospectos Das divisões inferiores Que a gente fica falando muito Ah não sei se vai dar certo Não sei se Se vale a pena Mas No Maringá Ele tem Três jogadores Que foram garimpados No interior de São Paulo Um deles Que fez Cinquenta jogos Pelo Goiás No ano passado Tá o de Everton Morelli Morelli Tava aqui do lado Você lembra do Morelli? Do ano passado De onde ele surgiu? Não Morelli Ele estava naquele time Do Batatais Que foi falado Da Copa São Paulo Lembrei agora Cria do Batatais Sim Sabe como é que eu soube Dessa informação Beraldi? Graças ao nosso amigo Cartolouco Que eu vi aquela reportagem Dele com Os jogadores Que brilharam Na Copa São Paulo E não viraram Aí ele estava Entrevistando Ele veio aqui em Ribeirão Entrevistou um moleque daqui Que jogava no Wiesling Lateral direito Do Goiás Do Batatais Aí ele perguntou Ele falou Daquele time Alguém virou? Ele falou Pô Morelli Volante Está no Goiás Está no Maringá Agora Mas ele lembrou Do Goiás E jogou a Série A Do ano passado Para o Goiás Então assim Dá para garimpar Bons talentos Mas você tem que ter Bons olheiros Sim Aí não entra Empresário Aí entra Scout Já Chorvi no moleque Quantos likes Em que nós estamos? Quantos likes? 143 ainda Ó Xiii Rapaziada Vamos chegar nos 150 Para eu arrancar do Beraldi Para negociar com ele Nada Esquece Esquece Quase 10 horas Duas horas de live Vamos O que vocês acharam Das contratações Do nosso Primeiro adversário América Mineiro Elias Do Itabelito O Alisson Do Atlético Na minha opinião Se viesse para o Botafogo Choveria críticas Penso eu O louco Se o Alisson Viesse e chovesse críticas Tinha que entrar No nosso torcido Mas teria crítica Abre uma aula nova Lá no Santo Tereza Não é um jogador de grife Não é um homem Não conhece Por isso que teria crítica Os caras é leigo Porque não é que é leigo O Beraldi É que o pessoal gosta De contratação Em que sentido? O cara quer ver Ah estamos trazendo Medo do São Paulo Está vindo o Marlon Freitas De volta Entendeu? Legal Aí você contrata O Alisson Do Do E é o Alisson Não é o Alisson É o Alisson O Alisson Do Atlético E você vai falar Pô que porra é essa? Imagina três Alisson Imagina chegar um cara Que vem do Itabirito É o Elias Eu confesso Que eu não conheço É goleiro Goleiro do Itabirito Mas porra Sei lá Será que o Palmeiras Não empresta O Garcia Lateral Direito? O Alisson Não dá Ô louco E o Augusto Fleiro Está perguntando Se o Bobinho Jogou os amistosos Jogou e foi destaque Contra o Sub-20 Boa meu amigo Seu Gilberto já mandou aqui pra ele O que vocês acham do Franco Da Portuguesa Santista Desde a Copa Paulista Vi bons jogos dele Vero Eu vi o jogo Bom jogador Gosto muito do Franco Inclusive eu falei dele No grupo Ou no programa Ele fez um gol No dia que eu falei Contra Quinte Piracicaba Lá no Como chama? Barão do Serra Negra Contra o Inhoquim O Danilo Oliveira Falou aqui Do Marcão Ex-ituano Atualmente No Caragun Caragunruc Não conheço Esse jogador É o Centravante Não é? Acho que é Elias Ex-Chap Juventude Jogou contra o Barcelona Esse eu Estava no Itabirito Ah tá O goleiro Ele foi Caiu né Foi prospecto Esse cara Tá mal Fernando Aí tem que perguntar Pra Leila Respondendo o Fernando Sobre a possibilidade Do Garcia O Garcia É claro que Vai ficar no profissional E o Garcia tem jogado E quando entra Na ausência Na ausência do Gomes Ele teve oportunidade Agora no O Garcia Vai ter brasileirão Vai ter E o Garcia Ele teve espaço Como zagueiro No Palmeiras Então é Não Eu acho assim Vou fazer um comentário Impopular Mas Concorde Quem quiser Eu não acho Que o Alisson É tão ruim assim Eu acho que A gente Fica com uma impressão Mas não acho Que ele é Esse jogador De nível tão baixo Pode nunca Concordar O que ele tava Você falou Você ficou assim Eu não acho Que ele é tão ruim não Respeito a opinião Eu acho que Ele é um jogador Que O Paulo Gomes Tem culpa De a gente Não gostar muito dele Porque Ele foi muito mal Eu vou falar sempre Nos jogos que ele Jogou como zagueiro Os jogos que ele Foi completamente Perdido em campo São os jogos Que ele Jogou como zagueiro Aí você vai falar De fundamentar Mas não acerta um passo Não acerta um cruzamento Tem um monte de cara Que não acerta um passo Em cruzamento Isso aí É o que mais tem É isso aí Discordo Nosso Lucas Ramon Foi pro Mirassol Não é pena Discordo Respeito Não Você pode discordar Como é que eu falei Porém Se tivesse o Lucas Ramon Ia ser um baita É muito mais jogador Aí é investimento Aí é melhorar o time Ele foi pro Mirassol Foi Mirassol contatou Três laterais E um atacante Foi seis laterais Alex Silva Arthur E Lucas Ramon Dois direitos e esquerdos Isso E aí o Quirino E o meio campo Eles perderam Ninguém até agora O Danielzinho tem proposta Do Santos Então é O Danielzinho Mas tá lá O Chico Quim tá lá ainda Tá bom Perderam o Rodrigo Ferreira Pro Santos Que é o lateral Mas repusera o legal A altura Gosto bastante Do Lucas Ramon O problema do Mirassol Tá no gol O Mirassol não sobe Por causa do goleiro E o Mirassol Tem uma linha que enxuta Não sobe nunca Com esses dois goleiros O Novo Horizontino Também até no momento Não anunciou ninguém Teve três baixas Importantes Romulo Quatro baixas importantes Romulo O Chico O Gênison Gênison E o João Afonso O Pai Sandu Contratou o Carlos Lacerda Do Castanhal Ah, mas aí gente Minha cintricidade Tem limite também O André Seclamento Tá perguntando Se a A história do Brey como lateral Como ponta Foi zoeira Não, ele foi testado Mesmo, viu André Mas isso Pegou a parte Que eu falei Que o Pedro Rodrigues Foi testado de lateral Esquerdo Isso não significa Que ele Que ele vai Jogar nessa Não fez nenhum jogo Como volante No campeonato Vamos dar uma colher De chá pra rapaziada Cento e cinquenta Pra nós Informação Três jogadores Vamos lá Cento e cinquentinha Três jogadores Pronto Não A colher de chá é essa Três jogadores Três jogadores o que? Que eu tenho informações Não, a galera A galera tá mantendo em cem Mais de cem A live inteira Não vou falar nome Cento e cinquentinha Vai Cento e cinquentinha Não falo nome Pelo amor de Deus Tá vendo Eu tô jogando pra vocês O Beródi aqui não quer Cento e cinquenta Não falo nome O Rodrigo do Mirassol Foi pro Santos O Déss Tá perguntando Isso mesmo Vai jogar No peixe O nosso querido Rodrigo Ferreira Pô Falta vinte e cinco Não sei que vocês conseguem Pra cento e setenta Não sei que eles conseguem Falta vinte e cinco Rapaziada Ó Então Vamos combinar aqui Fazer uma força tarefa Vamos lá Vinte e cinquentinha Pra dar uma cento e setenta Cada um pega um celular agora O Beródi vai falar o nome Cada um pega um celular agora Vocês viram que o chato é ele Eu tô tentando ajudar Nós vamos dar um minuto Pra todo mundo pegar um telefone em casa agora Dar um like na live Que eu já não tô aguentando mais Eu quero pegar essa jaque Vou quebrar a cabeça do Beródi daqui a pouco Eu estou tentando ajudar Porém O Beródi Ele é irredutível Em relação a isso Faltam Vinte e cinco likes Pro cento e setenta Pro Beródi falar nome Aí não Aí se ele não falar nome Aí eu vou ficar maluco Tem os nomes Aí eu vou ficar puto com ele Você me autoriza Tem nome Tem nome Tem nome Mas Queria aproveitar Pra falar um negócio Que é o seguinte Queria ouvir a opinião Da rapaziada também Que é assim O que vocês acham Que o Botafogo A gente deu a nossa opinião Não digita não Pega o celular primeiro Dá um like É que a gente deu a nossa opinião Sobre o que a gente acha Em relação ao que as pessoas dizem Do Botafogo ser um time Que briga pra cair A gente não ouviu a rapaziada Qual que é o termômetro De vocês no geral Todo mundo O Nicolas consegue fazer uma enquete? Será? Será? Vou fazer uma enquete aí Eu queria ver Porque da outra vez A gente ficou nessa Pelo chat, lembra? Aí quando fez a enquete Foi uma opinião completamente Diferente da galera que comenta Exato Porque tem menos gente Que comenta Mas que na hora da enquete Coloca aí Nicolas Na enquete Você acha que o Botafogo Vai fazer o campeonato tranquilo Ou vai brigar Na parte de baixo Ou vai brigar Na parte de baixo De tabela O Matheusinho falou Que já dei like No celular corporativo No pessoal E no da esposa Sim Vamos, Geraldo Não é comigo, rapaziada Não, é com você sim Não é Com você sim Não é Ou passa sufoco Ou briga na parte de baixo Da tabela Otário Nossa, é com a três opções Tô na merda agora Sufoco O que vocês acham? O Marcos Andres Está aqui na live Nosso querido Marcos Marcos Andres Ele perguntou Ele tá informando aqui Que o Cadê aqui? Sumiu O Vila Nova Contratou o lateral direito Elias Do Primavera Sou ciente Joga no Botafogo Da Paraíba também Tá vendo? Fazer o campeonato tranquilo Passar sufoco Parte de baixo Vota na enquete aí, rapaziada Dá uma moral aí Vamos votar Vamos lá Vamos lá Quem vai votar A galera tá votando em peso Aqui, ó Décio foi pro Santos Mas não foi isso ainda Campeonato tranquilo O Igor tem que ter Opção de meio de tabela Que é onde eu acho Que o Botafogo vai ficar Campeonato tranquilo É meio de tabela, Igor Campeonato tranquilo É não estar perto Do rebaixamento Eu acho que Que cabe aí O André Sacrament Tá perguntando Esse nome que você vai falar Tá com um pré-contrato Beraldi É, eu não tenho acesso Ao banco de contratos Do clube Mas são caras que Quantos Qual a chance De eles virem Pro Botafogo? Um eu diria que grandes Os outros dois A gente tem Alguns concorrentes De peso Entendi Então você Um tem grandes chances De vir Os outros Tem concorrentes Mas o Botafogo Tá no paro Vou ser legal Um deles Já tem A saída do clube Dada como certa Pela imprensa local Foi através Da imprensa local Que chegou Essa informação Pra mim Um grande amigo Que eu tenho lá Ele Me deu esse toque Que o Botafogo Tá de olho no rapaz Opa Um grande amigo Eu acho Que eu sei Tuiteiro Não 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 Tem certeza Absoluto Então vamos lá Ó Do chat aqui Até agora Quem você acha Que é o jogador Não Eu não acho Que é o jogador Eu acho Que é o lugar Olha lá Silêncio misterioso Esse cara Nem tem Twitter Eu acho Não Então não é o que Eu tava pensando Não Eu tô tentando A ajudar vocês Rapaziada Mas ó Na nossa votação aqui Foram 40 votos Em 2 minutos Cara A galera tá 43 agora já 40 Esses botes Que a gente compra É bom 2 minutinhos A galera já meteu 34 curtidas Pô Faltando 4 likes Pra dar 160 Mais 14 likes Pelo amor de Deus Ó 74% Tu acha que o Botafogo Vai fazer um campeonato Tranquilo E 26% Estão achando Que o Botafogo Vai fazer Um campeonato Para fugir Do rebaixamento Passando Sufoco Meu amigo Eberaldi O Gustavo Germano Vocês poderiam Na próxima live Fazer aquela dinâmica Igual Dos melhores Do camisa 10 Com outra posição Nossa nós ficamos devendo Nós iríamos fazer Semana que vem Dá pra fazer Dá pra fazer Camisa 9 Camisa 9 O Willard Ele tá vendo O Japão O Wellington Tank Deixa ele lá Ele jogaria Eles seriam Um bom reserva O Wellington Tank Eu gosto Seria um bom reserva Apesar de eu ter te mostrado O dedo do meio Ele é bom jogador Não foi pra mim Mas foi nessa direção Não Porque eu tava Então você queria Bater ele de graça Só porque ele xingou alguém É É Basicamente é isso Mas eu acho que ele era Muito técnico E ele ia tomar um cacete Mas ó Agora aqui ó Brigas na parte Eu achava ele Um baita jogador Baita eu não acho Mas eu acho que ele seria Muito útil como opção Eu acho que ele é muito técnico Eu acho que ele tem Qualidade Eu acho que ele seria Bastante útil como opção Baita que eu falo assim Um jogador que tem qualidade Não é bagre Falando em tanque Hoje eu ouvi que o Wesley Tanque É reforço do Always Red Tá jogando Always Red Ele vai jogar Libertadores Será que o Always Red Eles caíram Mas vai jogar a Copa Sul-Americana Engraçado Tinha que tá Libertadores Um ano O outro cai Não eles caíram Na pré-Libertadores Eles foram eliminados Agora vai jogar a Sul-Americana Mas ele já jogou Libertadores esse ano Eles perderam O presculto nacional Do Uruguai Uma coisa assim O Osvaldo Palmeiras Falou assim Que acha que o Alex Sandro Vai ser o nosso protagonista Na Série B Já está assistindo a temporada Isso é isso Osvaldo Eu gosto muito do senhor O Rudess Pasquari Mandou aqui ó Like, like, like Opa Isso é da concorrência Amassalado Mas ó Com todo respeito Aos nossos concorrentes Viu Odess Em número de like Ninguém pega a gente Eu sou chato pra caralho É porque o Beraldi É muito filha da puta Eu acho que é mais Porque a rapaziada é foda Porque o Beraldi De fato ele é mercantilista Mais 10 Chegamos a 160 likes 170 bateu? Só falta 10 rapaziadinho É nome Teremos nomes aqui Teremos nomes aqui Precisamos de mais 10 O Dias Pasquari Mandou aqui ó O Beraldi ficou vermelho Quando viu a mensagem no celular Podem verificar depois É porque eu falo Mano Sem maldade Você que só vai comparar Não dá Posso falar o que ele disse? Pode Ele falou que o Botafogo Tá de olho no Jimenez E no Jackson Fulman Ah galera Aí não É melhor não ter que falar O Fulman vai ser jogador de futebol Matheusinho foi ter campeão Tranquilo Com bastante surpresas boas Acredito que até o Alisson Pode surpreender E tem o pouquíssimo apreço Pelo atleta E o Matheusinho é um cara sereno Always Red Parece marca De absorvente usado Que isso Que isso Always Red O Vagmar Bianchini Tá perguntando Se vem de Novo Horizonte Esse nome Não O Igor Espero que um desses jogadores Não seja o Wellington Tank 162 Contagem Imagina esse Botafogo Contagem satelar do Primavera Só comentou Eu não vi nada demais nele Oito likes rapaziada Oito O Filipinho do Velo É um cara que eu gosto Eu assisti o jogo do Velo Com o Juventus Domingo Eu não vi muita coisa Assiste o jogo do São José Imagina ele roubou a bola Quem roubou a bola E tocou pro Pro gol do Não foi o Lucas Duny Vamos Wesley O Wesley Você deve ter quanto celular em casa O Wesley Só dois Lucas Duny Vamos Wesley Pegar mais celular Vamos Caio Mancha Que fez gol em São José Manda no grupo da família Osório Caio Mancha jogou só uma tamada Já meteu gol Dois gols Já dei like Três celulares Se o Berói não falaram os nomes O Osmã Volta pro Botafogo Isso é uma ameaça Tá jogando a praga Isso é uma ameaça Tá jogando praga 56 votos na nossa enquete 77% Acham que o Botafogo Vai fazer um campeonato Tranquilo Legal O galera Tá mais no tranquilo Então É que A gente Nossa coletividade Nossa comunidade Ela tem uma Positividade tóxica É porque É a comunidade mais barulhenta As que comentam Mas é o pessoal O Pedro Lucchiard Tá comentando aqui Ele mandou um Fala logo caralho 10 da noite Quero dormir Ninguém tá te segurando Você Pedrão Você pedrou Você tá Vai porque ele tem Vai porque ele tem Outros problemas Ou ele vai Ninguém vai saber Mas Vai disfarçar Tem esse porão também Foda que não dá pra disfarçar A barriga de verme dele Não dá Não dá Os caras já iam ganhar Na hora Tá ligado É diferente Mas 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 7 likes Rapaziada 163 7 likes Meus amigos Ó O pessoal tá aqui Lucas Zanetti Vou repetir O Alisson vai queimar A língua de muita gente Vai ser um dos destaques Da série B Destaque eu acho que Não sei chegar Destaque também acho que não Mas eu acho que pode ir bem Eu acho que ele pode ser Um cara regular Tá ligado Vai por destaque já Não Acho que Assim Dá pra ser um cara Que a gente não vai lembrar Que ele tava no time Porque ele não vai compreender Não compreender O Wesley Osório Falou que os Eu quero passar o resto do ano Sem falar o nome dele O Wesley Mandou aqui Os votos De que vai passar Sofoco São todos do Santa Maria Ele pegou em várias contas Qual que é a cena do seu celular? Coloca aqui Ele não quis deixar o like No celular dela Mas ele quis deixar Passar sofoco O Iro Barbosa Já deixei 7 likes Se o Biroz não falar O Thunder vai amassar Já tá amassando Não vai adiantar O cara tá apanhando Positividade tóxica Durou até a partida em Limeira José Eduardo Rosilino Mandou aqui Ele falou que tem O código do celular Que ele já sabe O Thiago Santa Maria Não precisa acordar criança Pai tóxico Liguem as Smart TVs E votem O Décio mandou aqui Tem geladeira Tem no YouTube O Décio O Décio é diferenciado Irmão Tem geladeira Eu estou em débito Eu estou em débito com o Décio Você não chamou ele ainda Não chamei Esquece dessa É que eu tava nessa Não, não Esquece 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 Vai contratar os serviços Da Ciatec E vai fechar Batendo um rango Lá no Martinique Pra fortalecer o projeto Tem que levar o carro Fazer revisão na car Mais bosta É verdade Tem que encomendar Tacar Mori Foods Com o Com o Beraldi E contratar os serviços De vídeo Da NK Audiovisual E MB Comunicação Olha aí Nessa brincadeira Ele vai gastar uns 10 mil reais Ah vai Principalmente se ele precisar Fazer vídeo com o Nicolas Mas aí é um bom investimento Aí moleque Só que ele vai vender mais Vale cada centavo Já pensou o senhor advogado Pedro Luquiari Falando de direito previdenciário Nossa Lá no Do Instagram Olha aí Ô você podia fazer que nem Como é que chama o advogado lá Niki Doutor Fran Ah moleque Não vou Porque eu conheço Doutor Fran Galera Mais 5 likes Mais 5 likes 5 Amor de Deus Botafogo Sem positivismo Sigam o exemplo do Beraldi E deixem o seu like Oferecimento Balal Madeiras Quem são os nomes Eu duvido que alguém Que 5 pessoas Não tenham o celular Pra pegar o like de alguém Não é possível Ó o Maurício András Tá perguntando aqui Morilo Pergunta pro Fabiano Ribeiro Quem foi o melhor goleiro Que ele jogou Ele vai te dar a letra Tá aí Fusquinha Foi você Maurício Se for esse Já vai jogar domingo lá Ótimo Domingo não Sábado Sábado Você vai jogar no gol sábado Eu não vou jogar Já falei Não vai jogar o que? Não joga no gol Ah para mano Não joga mais no gol Já falei Não joga no gol Seu pai vai no sábado Por que? Vai Então ele vai te obrigar A jogar no gol Por que você não vai jogar no gol? Ele não me contraria não Por que? Ele não me contraria Você tá achando que eu queria Seu pai Se ele falasse Vai no gol Espero que seu pai Esteja vendo isso Pedrinho Barbosa Vai estar lá Ele vai falar Vamos Renan Ross Vai no gol Fusquinha Se tiver um pênalti lá Eu vou Beleza Michel Fracar Ele tá sabendo Renato Costa Por aqui Mais 3 likes 3 likes O Renatão Você é fera Renato Costa Ele é parceiro Do Léo Que é primo Da minha mulher Ele bateu 171 já Ele é parceiraço Parceiraço 171 Ele perguntou Beraldi 171 Ele mandou pra mim Ele mandou pra mim Ele tá surdo Não, não É que eu quis comemorar Porque eu tava nessa Renato mandou no direct Pra mim Se ele pode levar o Eurico No churrasco dos Chesters Foi um jogador Que passou pro Botafogo Pode Ele falou que ele tava bêbado Num bar Final de semana Aí ele falou Cara, tô com o Eurico aqui Posso levar ele no churrasco Pode, pode Eu falei Vou falar com os moleques Pode Você vê aí É, os mais velhos vão gostar É, cara das antigas Eu não lembro Eu já ouvi falar nesse nome Só não me pergunte quando ele jogou Ó, o Danilo falou Que é que você Fala que é o Gustagol Que veio aqui Aquele Gustagol O atacante Gabriel Ferreiro Osório Eu entrei só pra dar o like Ele botou nos filhos Onde anda o Gustagol Pode deixar o like José Mourinho Ó, o Thiago Zombrilho Tá dizendo que ele vai num gol Hein, Beraldão Aí O Zombrilão É, ó, você em gol Não, e o Zombrilho Ele meteu na lista Ele botou o Zombrilho e GK Tá aí Ó, vai chegar lá Ó, aqui ó Luvinha Vai colocar a GoPro aqui na casa Eu ia meter uma aqui Mas ia pegar muito mal Mas eu cansei de levar Ai, que isso, cara Ah, xará Que isso, cara Que isso, cara Desliga isso aí Rapaziada, sem maldade Tem 76 likes Vocês são Na boa, não Os caras merecem Vai, Berald Ó, filho da puta Agora fala aí as paradas Vai ser 200, então A gente já bateu 200 uma vez A rapaziada aqui é diferente, mano Vai Quem, eu duvido Qualquer lugar de Ribeirão Bater 170 likes aí, moleque Sem robô, tá Você é louco? Pode deixar, claro Vai lá, Berald Vamos de informação Sem mais delongas Vamos começar Pelo sul do Brasil Vamos Só falar aqui que o O Vlad falou que o Eurique é das antigas E o Chagas da Burema do Deu A gente tá com uns 90 anos Eu achei que o cara Falei que ia levar o Eurique Miranda, mano Vamos lá, Berald Vamos de informação Porque vai repercutir amanhã Em todos os canais Isso é muito ruim Eu não gosto de ficar repercutindo Nos outros canais Ah, mas os caras Acompanham, não tem jeito Tá todo mundo Tem cara que não tá comentando Mas tá na live Tem mais de estrelas online, viu? E curtiu em 5 aparelhos É, curtiu pra saber o nome Pega lá, pega lá, filho Tem gente aí que tem muito filho Já pega Pra todo mundo dar o like Vai, Berald Bora É Bom Vamos lá Vocês sabiam que Quando eu fico Esse negócio da informação De nome do jogador Cara, eu fico na mão Tipo, das negociações Da errada, tá ligado? Mas aí não é culpa tua É, é É, é É, é É, é É, é É, é Assim, indiretamente Você ligou pra pessoas É, indiretamente é Mas eu sou um homem de palavra Só se for pelo carma É isso Eu sou um homem de palavra Vamos começar Pelo sul do país Vamos lá Santa Catarina Vamos lá Clube Havaí Olha o chat Vem um lateral por aí? Não Não, é fico total Mas é um meia É um meia É camisa 10? É um baita meia Usou a 10? É um baita meia É canhoto Quando eu disse Meu amigo de Santa Catarina Ele me ligou Eu falei Esse é o que tem boas chances? É Eu disse o que? Então peraí Peraí que eu vou abrir aqui Eu disse é o que? Você vai abrir a ficha técnica Do homem? Não, eu não sei o nome Eu vou abrir o Vou tentar adivinhar o nome A imprensa local já está dando certo A saída dele Do clube Eu quero ver se eu vou ter essa sensação Ele tinha contrato até o final de 2024 Quando você vai vendo aí Eu vou ler no chat Vai Meio campista Beraldi Ou volante Ah, é meio campista moderno Hum, entendi A galera está aqui de poveda O Yuri Fahim mandou Falei meia O cara foi no central avante O Wesley Osório já mandou que é o Rafael Gava O Lino mandou se é nome ou previsão do tempo É, olhando aqui Entendi a previsão do tempo Olhando a ficha aqui Falaram do Marquinhos Será que ele Do Havaí Sempre ele Gustavo Kirten Olhando essa Olhando aqui E tirando por base Algumas informações O William Maranhão mandaram aqui também Cara O único que me causaria esse impacto Que você teve Olhando o nome Pra mim Seria o Rafael Gava Rafael Gava Rafael Gava Rafael Gava Botafogo está de olho O jogador está de saída do Havaí E Pode vir a ser reforço Do Botafogo Para disputar a Série B O Globo Esporte de Santa Catarina Já noticiou que ele está de saída do clube Ele tinha contrato até o final de 2024 Mas não Não implacou no Havaí Tem um bom salário no Havaí Ele fez 10 jogos esse ano Mas ele não empolgou Na Série B do ano passado Já não tinha empolgado Tem um bom salário no Havaí E Pode ser reforço Do Botafogo Esse é daqueles Mais pra mais Ou que tem disputa Tem disputa Mas Mas pelo que eu ouvi De lá Eu Consegui Permanecer um pouco mais otimista Que eu acho que a disputa Ela não é tão desigual Entendeu Entendi Então eu acho que Se a gente for analisar os outros concorrentes Quem são os outros concorrentes Não vou dar nomes Tá Mas Eu acho que Temos Tem um mundo ali Eu enxergo Dá pra chegar Eu enxergo Dá pra chegar Eu enxergo Ainda no meio campo É Isso aí Eu vi de outros Outros Colegas Iago Ferreira Do Duque Do Nova Iguaçu Só que aí a concorrência é bruta Ele é atleta do Fluminense O cara que tá valorizado E o Santos Tem interesse nele O Iago não é zagueiro? Não Qual que é o que tá É que eu vi um zagueiro Tinha um zagueiro do Fluminense também Do Nova Iguaçu O Iago Ferreira Ele é filho do Irani Ah Sei 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 E aí eu acho a concorrência Bem Bem pesada Tem times De Série A Interessados O pessoal que mandou aqui Pela app Nesse exato momento Com o celular na mão Pra ligar pro Beraldi Vê se tá tocando É Bú Só pra título de curiosidade O Pela app mandou Mensagem de Páscoa Feliz Páscoa No sábado Uma da manhã Pra mim Que isso Pior que se o Pela app Me ligar amanhã Vai me dar uma Caganeira Bicho Ah mas aí A gente conseguiu Faz parte do trabalho A gente conseguiu nomes Por outro caminho Posso do ofício Vai me dar uma dor de barriga Rafael Gava então Iago Ferreira Bons nomes Esse Assim São jogadores que o Botafogo Tem interesse São os que tem disputa Não é o que você Via como o mais próximo O Rafael Gava Eu enxergo Como o mais próximo Então esse é o mais próximo Eu vejo o mundo Tá Eu vejo o mundo Outro cara que eu também consigo Ver um mundo É o Bil O Bil Que tá no Nova Iguaçu Pertence ao Nipro De Nipro da Ucrânia Tem concorrência Tem concorrência Mas eu também consigo enxergar Olha aí Agora o Iago Pelo que eu Tá mais valorizado Pessoas do mercado 22 anos Tem muita gente Em cima dele Muita gente Muita gente forte Em cima dele Muita gente Bastante forte E O Bil Ele é um pouco Menos prova Que o Rafael Gava Dentre os três Eu acho que o Rafael Gava Ele é o Já tá com a saída Encaminhada Do Havaí E tudo mais Vai ter bem menos disputa O Havaí Tá envolvido Em alguma Decisão estadual? Não Então pode ser Que se resolva O final do Catarinense É Brusque E Criciun Pode ser que se resolva Mais rápido então Eventualmente Cara Pô São nomes interessantes São esses três Que você vai falar? São nomes interessantes São nomes de uma prateleira legal Para o Botafogo jogar a Série B Ah eu até tinha feito Uma dinâmica O Anderson tá bravo Porque a gente falou Que você tá viajando demais Por que eu tô viajando demais? Tá dizendo aqui Que Anderson? Só Anderson Por que eu tô viajando Anderson? Porque ele acha Que você tá falando De nomes que são inviáveis Por que que é inviável? Ó O O Zé Alberto Falou que já tinha falado Sobre o Bill E o Iago Pode puxar nos comentários Hein Eu acho que são nomes É que assim Entendi Que a gente tá viajando É Informação isso aí rapaz Não é achismo meu não Então Ele deve tá achando Que você tá inventando O que você tá tinhando Da sua cabeça Você falou com fontes né Pega aí as últimas notícias Que a gente deu de atleta Vê quantas que a gente errou Ó Quando a gente fala de nome Porque pelo menos Alguma coisa tem Ô você me olha lá Eu custo pra dar nome aqui viu É verdade É difícil dar nome aqui tá Ele fala posição Ele fala que tem E dentre todos esses Que eu me sinto mais à vontade Que falar do Rafael Gaba Eu tinha feito essa dinâmica aqui ó Vamos por Posição E por reserva Tá Michel Fracara Titular João Carlos Reserva Certo Pra mim tá lindo Também acho Ok O Alisson e Tassio Aí eu acho que é um Ok É a maior carência É um problema Aí ao meu ver Pra você é ok Murilo? O Tassio Pô é foda Eu acho que é um problema Mas que pode ser ok Matheus Costa Ou Erickson Bom bala Dois jogos de bala Fábio Sanches Lucas Dias Ok Dois bons jogadores Chapo Maranini Aí não tem tanta reposição Mas os outros podem jogar ali Exatamente Bernardo Chapo Joga em qualquer time da Série B Até nos Margana Até no Santos Ele joga Jean-Víter Patrick Bray Tá bem servido Super boa Lateral esquerda Matheus Barbosa Felipe Souto Bem servido Você tá colocando Souto reserva do Matheus Barbosa Sim Ok Se o Gava vier Rafael Gava e Gustavo Buchecha Muito bons os jogadores também Robinho e Negueba Muito bom Muito bom também Se o Bil vim Bajo e Bil Ótimo Alexandre e Leandro Pereira Muito bom Muito bom também Aí temos o elenco E ainda tem outras opções Aí você tem o Carlos Manuel Que dá pra jogar Tá no elenco Você tem o William Que eu quero ver jogar ainda Sim Você não precisa ficar utilizando Pedro Rodrigues Você não precisa ficar utilizando O Patrick Bray de ponta esquerda Você não precisa Né Ficar utilizando outras Outras soluções aí Que não dão retorno nenhum É Eu acho que assim A gente tá O Iago joga mais na meia Dinâmica Volante Boxxbox Só pra deixar claro aqui também Que a gente aqui é É É trabalho sério É que a gente não vem trazer nome Pra fazer graça Ou pra ter a audiência de vocês É que a gente trabalha Com Fontes A gente trabalha Vou te dar um exemplo Pra vocês que estão acompanhando A gente sabe De um nome De um centroavante Que foi especulado Que empresários falaram com a gente Que outros jornalistas falaram com a gente Mas que a gente checou E de fato Não existe Ó Contato com esse jogador Tem muito empresário Que me chama pra cavar nome Isso aí eu já Falei diversas vezes aqui O mais recente Foi um lateral esquerdo Do Guarani de Bajá Que foi destaque lá no campeonato Só que foi Tipo um lateral esquerdo Não tem disputa no Botafogo Então a gente não fala Desses caras Tá ligado Que a gente sabe Que é mentira de empresário Mas Esses nomes que Eu trouxe São nomes que Galera Eu achei que ia ter um furor maior Nesse chat aí galera Vambora É bom que assim Não vaza muito E amanhã ninguém me xinga Seu Luiz Augusto Souza Comentou Tá muito ruim Tá osso Tu achou ruim Esses três nomes Luiz Ah o Tássio Tá Entendi Tássio muito ruim Tá certo Desculpa aí Luizão O André Foi ter agora Só falta desvendar a identidade Do Mano G Já temos também É isso A gente já sabe Banda Vila Esses todos já Já foram desmascarados Pô mas se vem Esses três bonecos aí Mano Nossa dá um time legal Eu acho que Os três não Vem nem se acertar Com os três Tá Não tem caixa É um ou outro né Talvez Dois Pô mas o Bion É um cara super valorizado No mercado hein Não Não Você vê falando muito dele aí Nos programas Ele acabou ficando um pouco Ofuscado por alguns outros nomes Pelo Carlinhos por exemplo Pelo Carlinhos Pelo Xandinho também Foi muito bem Xandinho Xandinho tinha negociação Com o Vasco lá O goleiro foi pro Inter O goleiro O goleiro dos 38 anos Foi pro Inter O Iago também Ficou muito em evidência O zagueiro Foi pro Ponte Preto Também tava bem E o Bill Ele Eu gosto Principalmente porque Não são caras muito velhos Assim Não O Bill é novo O Bill é novo Tem 24 O Iago 22 E o Rafael ainda tem Ainda tem recém feitos 30 Eu acho que o Iago Seria um baita nome Eu gosto bastante Criaria expectativas Com ele eu acho Mas eu acho que Botafogo Precisaria mais De Bill E Rafael Gava Rafael Gava Eu acho que O Botafogo Precisa mais jogadores Nessas posições Rafael O que eu tenho Mais lembrança dele Era a passagem do Cuiabá Foi muito bem No Cuiabá É o que eu lembro dele É o que eu lembro dele Esse cara do Cuiabá É bom pra caramba É porque o Iago Eu acho que o Iago Ele é um jogador Que joga um pouquinho Mais pra trás Mais pra trás O Botafogo Tem boas opções O Botafogo Tem o Bochecho Tem o Sol Tem o Barbosa Que fazem Esse meio Que é um pouquinho Mais pra trás Agora o Bill Ele é um cara Mais ofensivo Cai mais como ponta Dá mais uma opção Pro ataque Eu acho que o Botafogo Precisa de mais E o Gava É o meio articulador Que o Botafogo Precisa Pra ter mais opções Também pra servir Os atacantes Eu acho que esses dois Nomes Seriam importantíssimos O Marcos Andres Tá perguntando aqui Beraldi Se o Toró vai ficar O Andres A informação que a gente Tem aqui É de que o Botafogo Não tem interesse Na renovação De contrato Porém o contrato Dele só acaba em junho Então ele deve Estar presente No elenco Que vai começar A série B E ao terminar O contrato Ele deve voltar Pro mercado Porque o Botafogo Não vai rescindir O contrato dele Pra não precisar Fazer acerto Nesse momento Mas a informação Que a gente tem É de que De fato o Botafogo Não tem intenção Na renovação Contratual Então é É prospecto Pra próxima janela Alguém pra suprir Essa vaga dele Quando ele sair Toró só fica Se ele não conseguir Levantar aquela bunda enorme Comentou o Matheus Lino Que isso O André Gil Também tá por aqui G da G Magazine Que isso Negócio de vampeta Pelada A gente não gosta não Viu Meu amigo Zé Então Então Hoje foi Ó O chatzinho aqui 75 votos Beraldi Olha aí Como é que ficou A enquete aí 76% Acreditam Que o Botafogo Fará um campeonato Tranquilo E 24% Acreditam Que o Botafogo Passará Dificuldades Mandar um salve aqui Pedindo também Pro doutor Eduardo Rosa Tá assistindo a gente Aqui um amigo Do meu tio Botafoguense Fanático Mandou um salve aqui Pra ele também Porque tava assistindo A gente aqui também Os jogadores do Maringá Que a gente Não havia sondado Nada Evoluiu Zé Vitor Zé Vitor Tá Aguardando ainda Alguma coisa Aquele que a gente Destacou que era Preferência de compra Do Maringá Bom meia Alto Zé Vitor do Maringá Seria um ótimo Ele é doção carência Mas a prioridade De compra é do Maringá E não é tão barato O Maringá tá jogando o que Pro Final do Paranaense Não, eu sei Mas pro Segundo ano Série D Tem Série D O Maringá Tem Série D O Maringá Pra jogar Não sei Foi bom Ano passado No Campeonato Paranaense É, bem provável Foi semifinalista Ano passado E esse ano Finalista O vice-campeão O Maringá Vem de um projeto O Maringá Ele está na semifinal Do Campeonato Paranaense Nas últimas quatro temporadas Ele é um time que tem Esse time do Maringá Jogaria fácil Paulistão É um time bem montado E é um time que Prospecta os ditamentos É o que a gente já falou Busca jogadores Em divisões inferiores Mas faz Alguns caras com rodagem Também como o Serginho Mas faz uma garimpagem O próprio Bruno Sem travantes Muito forte Cansamos de ver ele Jogando aqui no interior de São Paulo O garimpo deles É muito bem feito E o Matheus Mocovides Confirmou aqui também Que o Maringá Está mesmo na Série D O Cristóvão Ribeiro Ele falou sobre Perguntou sobre o CT Se existe alguma Alguma possibilidade disso Algum avanço A possibilidade tem Procurando o terreno Tipo assim A gente está falando De um empreendimento Milionário Então Para ser realizado É com calma Vai ser de uma semana Para outra Vai ter uma evolução E falar E falar que o Botafogo Ele deve ter planos Em relação a isso Eu soube também Que o Botafogo Andou tendo Conversas com Futebol feminino O Botafogo Por muito pouco Não fechou uma parceria Com uma escola De futebol feminino Para poder fomentar Essa modalidade Então assim O Botafogo Está se movimentando Para resolver Algumas coisas Na quinta-feira A gente vai estar presente Lá na Na inauguração Do bar do Zeca Pagodinho Olha que beleza Eu e meu amigo Beraldi Fomos convidados Nossa Só os dois Em nome do PanteraCast Ah tá Em nome do PanteraCast Tá ligado né Beraldi Ah achei que era um convite Assim Individual para vocês Bom Teoricamente foi Foi individual Mas O Nicolas Olha aí Foi individual Mas o Nicolas não vai Porque ele vai estar Em Uberlândia Entendi Ele vai estar A trabalho Fora da cidade Porque o Nicolas É um dos Videomakers Mais solicitados Desta cidade Porém Todavia Entretanto Nós fomos convidados Para representar O PanteraCast Lá Quem sabe A gente não encontra O Pelay Por ali O Adalberto Para a gente Para a gente Falar de Algumas coisas E aí Perguntar em relação a isso O Marco Também está perguntando Como andam as obras Da estrutura Aquela da parte de baixo Ó Vou te falar um negócio Depois posso até perguntar Para o nosso querido Luciano Romero Que é parceiro Que está cuidando Da obra lá Mas eu acho que está parado Porque eu fui lá hoje E eu passei ele ali Por aquela entradinha normal E não tinha nenhuma Movimentação de construção Ali não É que é só por máquina De robô agora Tá ligado Aí Muita modernidade É então Eu não vi Eu não vi Mas eu não posso Dar uma informação Oficial Porque eu não sei De fato Mas eu vou Checar isso amanhã E a gente traz Na próxima live Mas eu Não vi mesmo Hoje Na hora que eu passei Por lá Eu não consegui observar Luiz Antônio Cristino Vamos acreditar Que faremos Uma grande campanha Muito bom O Luiz Augusto Mandou aqui Galera Valeu Estamos juntos Uma ótima noite Para vocês Fiquem com Deus E o Marco Jandesco Está falando Que o Zé Vitor Do Maringá Está acertando Com a Ferroviária Bom A prioridade de compra Do Maringá Não Tudo bem Mas o cara Está acertando Às vezes o Maringá Pode comprar E repassar Tudo bem O Juninho Foi para a Ferroviária Está aqui dentro De Limeira Eu gostaria Do Bom Vamos usar O português Claro O Zé Vitor Está virando O jogador Do Giovanni Bertolucci É Se for Se ele Está trabalhando Com o Bertolucci Ele pode ir para a Ferroviária Porque o clube é dele Não vejo outro cenário Que diverja disso Sabe A todo respeito O Igor está perguntando Sobre o placar Vai ficar aquele horrível Até quando Pô Eu achei que ficou legalzinho O placar Esse novo Acabou de arrumar Pô A gente Põe de reforço Aqui Montar de elenco Placar O cara Gostou O cara Quer saber Do telão É que Aquele Um na frente Do outro Aqui Mas foi uma solução Criativa Vai Não ficou muito bom Imagina o Adalberto Chegando Pela Não vamos mais trazer O Rafael Gava Porque precisamos De um placar novo Nós vamos utilizar Esse dinheiro Para fazer o placar É muito depressivo Também Você se cativando O modo depressão Ele fala Ele fala essas coisas Aí Esquece o placar Eu não ligo Para o placar Se o Botafogo Tinha contado Obra parada Porque o Julião Mestre de obra Foi compor No tênis No lugar do Carlos Manuel Quem falou isso Amigo Beralge Tomara que ninguém Me ofenda Amanhã O Thiago Santa Maria Mandou aqui Placar Não ganha Jogo Concordo com você Tiagão Primeira vez No dia Já está errado Primeira vez No mês Então Em abril Eu não tinha concordado Com o Thiago Santa Maria Ainda O Vitor Barreto Da Ferroviária Também é bom jogador É bom jogador Aventou o Bruno De fato Bom jogador Está vendo É isso O Ronaldo O Paulo Gomes Estava focado No cursinho da CBF Ontem E o Rifaim Cursinho de arbitragem É Para ver se ele não vai Ser expulso mais Estavam fazendo esse intensivão Mas o cara que veio aqui Dar o curso É Eu falo assim Paulo Se você passar Se você cruzar a linha Vai amanhã para você Então rapaziada É isso Vamos terminar mais uma live Em altíssima Com o público Nos vemos agora No sábado Sabadão Sabadão tem E olha Deixa eu dar um recado aqui Se você é membro Do Pantera Cash E por algum motivo Você não gosta Você não quer De estar no grupo Do WhatsApp Com a gente Ou você não tem Ainda essa informação Que nós temos Nesse grupo O professor Domingo Fala sempre Você também Está convidado A participar Do nosso churrasco Só tem que avisar Rápido a gente Manda uma DM Lá no Instagram Ainda quem não mandou E enfim Todos os membros Muito obrigado Estaremos juntos Quem puder Lógico No sabadão Lá no churrasco Fechou? Queria dar esse salve Porque às vezes O Matheus também Deu essa deixa Que nem todo mundo Está no grupo Do WhatsApp Nem todos os membros Agora a gente Tirou o dia Para anunciar jogador É o seu Jefferson Jefferson lateral esquerdo Bom jogador Bom jogador Estou olhando aqui O grupo do PanteraCast Grupo de membros Sempre muita informação E lembrar também Que o Botafogo Ele lançou hoje A campanha de inclusão Do Espectro Autista Que é um assunto Muito importante A gente estava falando Sobre isso Antes do jogo Gabriel Que tem mais familiaridade Com o assunto Né Gabriel Sim Meu primo Vai comigo A todos os jogos Lá do Botafogo O Pedro Ele tem oito anos Se eu não me engano É um menino Que tem o Transtorno de Espectro Autista E apaixonado Pelo Botafogo Já desde De criança Por futebol No geral Enfim É uma campanha legal Do Botafogo Uma ação super importante Que se fale Cada vez mais disso E que os pais Dê atenção Eu também sou professor Vejo que Um dos principais problemas Rapidamente Dando o máximo Nesse assunto É quando os pais Não conseguem aceitar Essa condição do filho Não procuram ajuda Cedo E isso atrapalha Cada vez mais A evolução Da vida dessas crianças Então Vamos conscientizar Procurar ajuda Cada vez mais cedo Pra Que isso Né Não atrapalhe A evolução Das crianças É importante Quando o clube de futebol Como o Botafogo Que tem a expressão Que tem o alcance E fala com Tanta gente Como fala Pra Colocar o tema Em discussão Pra poder trazer Isso pro foco Porque as vezes A gente esquece As vezes a gente Na correria do dia a dia Prioriza outras coisas E esquece de ser humano Sim Então acho que isso É muito importante E quando Um clube Como o Botafogo Como Da grandeza Que tem o Botafogo Se coloca E se disponibiliza A tratar dessas pautas É fundamental Porque A nossa sociedade Discute muito pouco Assuntos que são Muito importantes E É muito Eu fico muito feliz De ver um clube Pra qual eu Produzo conteúdo Pra qual eu torço Pra qual eu quero ver O bem do time Fomentando esse tipo de coisa Eu fico muito feliz De verdade É quando O Botafogo Se dispõe A falar De todas essas pautas Tem gente que não gosta Tem gente que critica Acha que O que importa É só o futebol Eu acho que O futebol Ele tem todo um entorno Eu acho que Um clube de futebol Fomenta muita coisa Comunidade A coletividade Exatamente O conceito de comunidade É muito grande Então A comunidade abrange Pessoas de todos os tipos O Botafogo Tem torcedores altistas Você tem Um parente próximo Um familiar Que frequenta O estádio com você E você até relatou Pô, eu gostava pra caramba Do Guilherme Madruga E tal Tem a sua familiaridade O seu gosto Sim E o estádio de futebol Ele é eclético Ele comporta Todos os tipos de pessoas Então Parabéns pro Botafogo Aí pro departamento Que quis trazer Esse assunto Pra discussão E o Matheusino Comentou aqui Isso aí O futebol é democrático E tem que ser inclusivo Eu tô De acordo em gênero Número e grau Pra fechar Comentários positivos A gente lê O André Gil Live Boa demais Parabéns galera O Vladimir Pavão Parabéns pela live E eu vou ter que concordar Com o nosso querido Tiago Santa Maria De novo Porque ele mandou Top demais A live de hoje Parabéns Valeu rapaziada Queria agradecer Mais uma vez Os nossos parceiros Estrela Bete O Martinicos A Ciatec E a Radiologia Danilo Oliveira E a Casa de Carnes Europa Casa de Carnes Europa Que estará conosco No churrasco No sábado Nossos parceiros Lá da Casa de Carnes Europa Onde que fica A Casa de Carnes Europa Peraldon Ribeirão Preto O bairro Porra mano Aí você tem que Perguntar com antecedência Que isso Eu acho aqui Eu acho Eu acho E eu vou dar A informação Rodrigues Domingos No parque Industrial Alagoinha Na Alagoinha Aqui é fácil De achar Até porque Os caras Passa o telefone Vou passar o telefone Casa de Carnes Europa 36299194 Casa de Carnes Europa Fala com quem Na verdade Vermelho Ponta de peito O brabo Pontinha de peito Vai estar constando Agradecer também Meus parceiros De bancada Gabriel Barbosa Que esteve conosco Mais uma vez Meu amigo Rafa Beraldi Nicolas Oliveira Que comandou a live E esteve envolvido Sabadão o Nicolas Vai estar lá com a gente Vai estar com a gente Então ele tem mais um goleiro Já está criando eu Poxa Está de sacanagem Não mas o Nicolas Ele é goleiro Videomaker Ele vai estar filmando A parada Jogando futebol também Vai jogar né Nicolas Ele falou que tinha o sonho De ser árbitro Ele tem um apito De futebol Que ele não utilizou O maluco lá do campo Pode ser o árbitro O Beraldi Infelizmente Não vai poder participar Do jogo Realmente que eu jogo Lógico pô O Chaco Santa Maria Você vai suar o gesso Vai ter que ter um bagulho Lá Meu Deus É muito mimimi Olha isso aí O cara desse tem que morrer Que isso Mas é isso Então agradecer Os nossos parceiros Agradecer Quem comenta Pantera Cast Valeu galera Galera que faz parte Do clube de membros E é isso Até sábado Até sábado Rapaziada Acompanha a live Quem não acompanhou Fica disponível no Youtube Tamo junto Aufto Tua Tem que eu Tem que eu Obrigado.